Inicialmente, queria agradecer pela presença de todos que estão aqui acompanhando a defesa de doutorado da Aline, especialmente aos membros da banca que aceitaram, com tanta gentileza, poder participar no dia de hoje. Então, temos o doutor Alessandro, da Secretaria de Saúde, a doutora Daniela Alves, lá de Goiânia, da UFG, e a Marcele, que está trabalhando atualmente na Fiocruz. Todos já foram parceiros de laboratório, de experimentos, e cada um traçou o seu caminho, mas é sempre bom tê-los de volta, nem que seja virtualmente. Aline, está tudo certo com a sua câmera, seu vídeo? Tá, eu acho que sim. Está certo? Está preparada? É. Então, tá bom, Aline, você tem entre 40 e 50 minutos para realizar a sua apresentação, e depois a gente passa para a arguição. Boa sorte. Obrigada. Então, boa tarde, eu sou Aline Silva Moraes, sou estudante de pós-graduação em patologia molecular. Hoje eu vou apresentar a minha tese como pré-requisito parcial para a obtenção de título de doutor, cujo título da tese é Elucidação dos Mecanismos de Integração de Miniciclo de KDNA de tripanossoma cruzi no genoma do hospedeio, sob orientação da professora Mariana Machado Rest. Então, a doença de Chagas é uma doença causada pelo tripanossoma cruzi. Ela tem duas fases, a fase aguda e a fase crônica da doença. A fase aguda tem um período de 5 a 10 dias de incubação, ocorrendo, então, após 10 dias, um aumento da parasitemia tanto na corrente sanguínea quanto nos tecidos. Nesse momento, pode haver sintomas, e os sintomas normalmente não são característicos. Por exemplo, como febre, o que dificulta o diagnóstico. No caso da transmissão vetorial, os sintomas característicos são o sinal de romanha, que é o endemio papebral, e o chagoma no local da picada, que é um processo inflamatório próximo ao local da picada. De 4 a 8 semanas, então, o paciente passa para a fase crônica, que é uma fase que é caracterizada por uma baixa parasitemia, tanto na corrente sanguínea quanto no tecido. Entretanto, é nessa fase que ocorre idosão tecidual e processo inflamatório intenso. A maioria dos... a fase crônica pode ser assintomática ou sintomática. 60% dos pacientes evoluem para a forma indeterminada e 40% vão desenvolver a sintomatologia da doença de Chagas, que é caracterizada por uma cardiomiopatia, megacolo, megiesofo, e a forma mista, que é cardiodigestiva. O diagnóstico é realizado pela detecção de IgM na fase aguda e na fase crônica da doença é pela detecção de IgG. O tratamento se utiliza... o tratamento preconizado pela OMS é o benzoindazol, mas ele não tem eficácia na fase crônica. Então, a doença de Chagas, para explicar a patogênia da doença de Chagas, algumas propostas, algumas teorias foram levantadas. A principal delas é a persistência parasitária. A persistência parasitária explica que a presença do parasito, ele é responsável por infectar as células, se multiplicar dentro dessas células e lesar e sair dentro dessas células. Esse processo seria o responsável por causar a manifestação clínica da doença. Entretanto, é exatamente na fase crônica da doença que ocorrem as manifestações mais severas que a gente observa uma baixa parasitemia e uma lesão tessidual com o processo inflamatório intenso. Então, para explicar isso, uma segunda proposta surgiu, que foi a teoria da autoimunidade. Ela surgiu a partir de um experimento realizado por Santos, Buch, Buch e Teixeira, em 1974, em um experimento realizado em coelhos, em que células de coelhos, linfócitos T e B, infectadas com tripanossoma cruzi e tratados com benzinidazol, foram incubadas com cardiomiócitos e um grupo controle de coelhos não infectados. Foram obtidas também células linfócitos T e B e incubadas com cardiomiócitos por 18 horas. Após 18 horas, observou-se no grupo do coelho infectado que os linfócitos estavam atacando o tecido cardíaco. Em contrapartida, no grupo controle não foi observada alteração nenhuma. Então, a partir daí, surgiram algumas hipóteses para explicar qual o mecanismo de autoimunidade poderia estar acontecendo no indivíduo chagás durante esse processo. Entre elas, eu vou citar três principais teorias. A teoria da ativação bystander, que é a presença de... O contato do parasito com o organismo do ospedeiro levaria a uma produção intensa de linfócitos B, linfócitos que agrediria indiscriminadamente tanto o tecido quanto o parasito. Uma outra teoria é a teoria do mimetismo molecular, em que as células acabam reconhecendo, repito, por semelhantes... As células acabam apresentando, repito, por semelhantes ao do parasito, fazendo com que as células de defesa reconheçam o organismo do próprio como um tecido estranho. E uma terceira hipótese é pela integração do KDNA, que ela defende que o tripanossoma cruzi libera miniciclo de KDNA para o genoma da célula do ospedeiro. Wesley e colaboradores, em 2019, levantaram a hipótese de que esses três mecanismos podem estar acontecendo simultaneamente, fazendo com que os pacientes desenvolvam na fase aguda da doença, desenvolvam a sintomatologia severa na fase crônica da doença. Então, o meu trabalho vai falar basicamente da integração do KDNA. E o que seria, então, o KDNA? O KDNA é um DNA que fica dentro de uma organela conhecida como sindetoplasto. O sindetoplasto, ele é também uma organela que fica dentro de uma mitocôndria única do parasito. Então, aqui nessa microscopia eletrônica, tem um parasito, um tripanossoma cruzi na forma epimastigoso. Essa estrutura discóide aqui é o sindetoplasto e toda essa região marcada com asterístico é a extensão da mitocôndria. É a extensão da mitocôndria. Próximo ao sindetoplasto, então, tem o flagelo. Na foto ao lado, na figura ao lado, tem um modelo tridimensional de uma epimastigota mostrando em verde essa estrutura da mitocôndria que percorre todo o corpo do... todo o organismo do parasito. E dentro dela, tem essa estrutura mais verde fluorescente que é o sindetoplasto. O sindetoplasto é composto por uma rede de maxiciclos e miniciclos de DNA concatenada, que está representada aqui por essa figura C. Em que a gente observa os miniciclos concatenados, que são essas estruturas menores, que eu estou apontando com a seta, e os maxiciclos, que são essas estruturas aqui maiores, que eu aponto com a seta. Então, no processo de divisão celular, esses maxiciclos, esse disco, essa rede de maxiciclos sofre uma decatenação, ou seja, esses miniciclos se desprendem dessa rede e para que haja o processo de divisão, para que o parasito se divida. Nesse processo, alguns miniciclos sofrem gaps se desprendendo do disco de cada DNA, o que não acontece, por exemplo, com os maxiciclos. Aí, quando ocorre o fechamento, esses miniciclos de cada DNA podem ficar próximo ao corpo basal, livres, próximo ao corpo basal e ao flagelo. Nessa microscópia eletrônica e a figura do meio, observamos, então, o sindetoplasto, a mitocôndria, o corpo basal. Aqui é uma outra parte de um parasito no processo de finalização da divisão celular, em que nós observamos o corpo basal e o flagelo. Então, o miniciclo de cada DNA, são sequências de DNA mitocondrial, tem quatro regiões conservadas, marcadas por essas colorações mais escuras, e quatro regiões variadas. As regiões conservadas têm um tamanho de 120 pares de base, e a região variável, ela possui aproximadamente um tamanho de 240 pares de base. O ciclo total tem um tamanho de 1,4 Kb. Então, estudos anteriores já evidenciaram as trocas genéticas do parasito com diversos modelos experimentais. Então, já tem-se, já foi observado, por exemplo, um estudo realizado com coelhos chagásicos, miniciclos, sequência de miniciclos de cada DNA, integrada no tecido cardíaco de coelhos e intestinos infectados. Nessa técnica, é uma técnica de saldeblote genômico, em que os pesquisadores utilizaram uma enzima ECO-R1, ela cliva o DNA em uma única sequência, deixando, então, as bandas do tripanossoma cruz, dos miniciclos de cada DNA, quando digerida por essa enzima, num tamanho de aproximadamente 1,4 Kb, que é o tamanho do miniciclo de cada DNA. Curiosamente, nos tecidos dos coelhos, naqueles tecidos que foi observado, sequência de miniciclos de cada DNA associado, apresentaram um tamanho de banda maior do que o esperado, de 2,2 Kb, indicando que essas sequências haviam se associado ao genoma do hospedeiro, aumentando o peso molecular dessas sequências. Um estudo realizado em camundongos, macrófagos obtidos de camundongos infectados e tratados com benzodiazal, pela técnica de hibridização em cito, foi evidenciada sequência de miniciclos de cada DNA, dentro do cromossomo da célula hospedeira. E essas sequências se colocalizaram com regiões de retroalimento lá em N1, mostrando que os miniciclos de cada DNA foram transferidos para a célula do hospedeiro, e eles se colocalizaram, se integraram em regiões de retroalimento lá em N1. Aqui, também, um saldeblote genômico revelou, aqui, nesse caso, os pesquisadores fizeram digestão com o enzima NSI, que cliva o DNA na região conservada, dando o tamanho de banda dos miniciclos do tripanossomo, cerca de 0,36 Kb. Então, as células infectadas apresentaram a banda referente ao tripanossoma cruz, mostrando a infecção latente e bandas de tamanhos superiores. As células tratadas com benzodiazal, as células que foram após tratamento, mostrou a ausência da banda referente ao tripanossoma cruz, mostrando que a eliminação da infecção pelo parasito e bandas de tamanhos superiores ao tamanho esperado, chegando até 2,2 Kb, o que evidencia a integração desses miniciclos ao genoma da célula hospedeira. Então, um estudo realizado em aves isogênicas, foi observado que ovos infectados, ovos infectados ainda no início do estágio embrionário com tripanossoma cruz, eliminaram o parasito a partir do décimo dia após a infecção. Entretanto, sequências de miniciclos de KDNA foram observadas durante todo o período de avaliação. Essas aves, depois de eclodida, as aves KDNA positiva apresentaram um tamanho de coração maior, uma morfologia maior do que o tamanho esperado comparado com o grupo controle. E no tecido cardíaco, um processo inflamatório intenso, diferente do que aconteceu do observado no tecido das aves KDNA negativo. Então, sequência de miniciclos de KDNA também já foi observada em indivíduos chagásicos, em indivíduos com doença de chagas. E essas sequências de miniciclos de KDNA, ela passou para progênese dos pacientes com doença de chagas. Então, pacientes, filhos de pacientes com doença de chagas apresentaram bandas de tamanho maior do que o esperado quando comparado com o grupo controle. Ao fazer análise de sequenciamento, os pesquisadores observaram que essas sequências haviam se integrado preferencialmente no cromossom X em regiões de retroalimento AN1. Então, essa figura, essa terceira figura, mostra, então, sequência de miniciclos de KDNA representada por essa coloração azul associado a sequências de retroalimento AN1. Então, qual seria o mecanismo utilizado pelo parasito para que sequência de miniciclos de KDNA se insira no genoma das células do hospedeiro e perpetue? Sabe-se que as vesículas extracelulares são micropartículas oriundas de células que têm capacidade de transportar informações importantes da célula de origem para a célula-alvo. Elas podem funcionar, elas têm papel também de... Elas podem servir como biomarcadores de doença porque elas carregam informações importantes a respeito da sua célula-alvo. Elas podem levar, por exemplo, proteínas de membrana, informações como enzimas, RNAs, microRNAs e também DNA. O tripanossoma cruz, ele também libera vesículas extracelulares e nessa figura ao lado, nós conseguimos observar com microscopia eletrônica de varredura, vesículas extracelulares sendo liberadas pelo tripanossoma cruz. Na microscopia eletrônica também é possível evidenciar essas vesículas e é que essas vesículas, elas têm um tamanho... Elas são liberadas em diferentes tamanhos. Então, uma vez, como nós vimos, o tripanossoma cruz libera vesículas e possivelmente essas vesículas, elas podem carregar os miniciclos de KDNA uma vez que a grande maioria das vesículas, elas são liberadas próximo ao flagelo, corpo flagelado parasito. Então, uma vez dentro das células, nós vimos no trabalho de hash colaboradores que o sítio preferencial de integração são regiões de retroalimentos line 1. O que são esses retroalimentos line 1? são regiões, são sequências de DNA da célula que fazem parte do mobiloma dessas células. Ou seja, elas têm uma atividade de se locomover no genoma da célula hospedeira. Então, os retroalimentos line 1 são retrotransposons autônomos que têm uma capacidade de cortar, copiar sequências e se inserir em outros locais, tanto de um mesmo cromossomos, de um mesmo cromossomos, quanto para cromossomos diferentes. Então, os retroalimentos line 1, eles possuem três regiões de KDNA, chamada ALF0, ALF1 e ALF2. ALF0, ela fica dentro de uma região UTR5 linha e ela codifica uma proteína. Acredita-se, a atividade dela ainda não é muito bem esclarecida, mas acredita-se que ela potencializa a movimentação dos retroalimentos. A ALF1P, ela, quer dizer, a ALF1 codifica uma proteína ALF1P que tem uma atividade de chaperona. Ela possui três domínios, domínio CC, domínio de reconhecimento de RNA e o domínio CTD. Essa ALF1P1, ela tem uma atividade, ela possui uma atividade de chaperona que reconhece sequências de DNA ou de RNA e leva essas sequências para dentro do núcleo. A ALF2, ela codifica uma proteína ALF1P2 que tem uma atividade endonuclease, que, ou seja, cliva a sequência de DNA e faz uma atividade de transplitase reversa, que faz a cópia dessas sequências. Então, esses retroalimentos na N1, eles constituem cerca de 17% do genoma humano e possuem um tamanho de cerca de 6 a 7 KB. Vários estudos associaram aos retroalimentos, ao aumento de retroalimentos com doenças autoimunes e doenças câncer e processo de senescência. Então, uma vez esse mini-círculo de KDNA inserido na célula, acredita-se que a célula, ela tem alguns mecanismos para fazer com que esse mini-círculo de KDNA se mantenha ou seja retirado da célula. Então, a célula, ela tem uma estrutura de genômica estável, que é para ser estável, na verdade, e ela tem um mecanismo para proteger danos ao DNA. Então, a depender do tipo de dano, que o dano pode ser tanto endógeno, causando quebra de fita simples, ou exógeno, causando quebra de dupla fita, ou adulto de DNA, ou até mesmo mal pareamento de DNA, cada tipo de dano pode desencadear um tipo de resposta. E a célula tem esses mecanismos para estabelecer, para deixar com que o genoma dessas células se mantenha estável durante todo o ciclo celular. Então, de interesse para o nosso trabalho, nós utilizamos inibidores da via de recombinação, por excisão de base, que é o PARP1, via de recombinação homóloga, que são as enzimas ATM e ATR, inibidores também para DNA polimerase dependente de DNA proteína, que nada dependente de DNA, que estão envolvidas principalmente na via de junção não homóloga, e também células noquidal para genes envolvidas na via por recidão de nucleotídeo, que são as proteínas XPV, e também células noquidal para genes P56 e ATM. Bom, como nós vimos, não existe um tratamento eficaz para a doença de Chagas na fase crônica da doença. E não se sabe se a eliminação do parasito vai garantir com que os pacientes não desenvolvam a sintomatologia da doença de Chagas a forma mais severa. Por isso é importante a continuidade da investigação da interação parasito-hospedeiro, visando principalmente as trocas genéticas do parasito com o hospedeiro, mais especificamente investigando qual o papel dos miniciclos de KNA no hospedeiro e quais os mecanismos utilizados por esse KNA para se integrar no genoma dessa célula. Então, como objetivo geral, nós procuramos elucidar os mecanismos envolvidos no processo de transferência do KNA para o genoma da célula hospedeira, e os objetivos específicos foram padronizar protocolo de PCR quantitativa para estabelecer a integração do KNA, verificar se diferentes tipos celulares são suscetíveis à integração do KNA, determinar se minicípulos de KNA estão presentes no secretoma do parasito, investigar se o tripanossoma cruzi é capaz de modular a atividade de LINE-1 na célula hospedeira, verificar também se inibidores de retrasposição, de vias de reparo, de controle epigenético e de síntese de purina impedem a integração do KNA e também verificar se células noquidal para os genes ATM, XPA, XPV e P53 são resistentes à integração do KNA. Então, como metodologia geral, nós utilizamos infecção de células em cultura no período pré-estabelecido da extração de RNA ou de DNA, a PCR qualitativa ou PCR em tempo real, análise desse produto por eletroforese e também a análise do DNA genômico por saldo em blote. Então, primeiro, nós procuramos determinar a integração, a partir de um ponto, a partir da determinação da integração, nós seguimos com os próximos experimentos. Então, para determinar a integração, nós estabelecemos um ponto de corte que foi obtido da seguinte forma. De pus, de tripanossoma cruz e berenice, nas diferentes formas evolutivas, ou seja, a mastigota, tripomastigota e a mastigota, fizemos a extração de DNA e a quantificação absoluta para usá-los de minicírculos de KDNA e de NDNA. Também fizemos essa... Também utilizamos pus de diferentes cepas na forma mastigota, no caso, no nosso estudo, usamos cepas Y e cepa berenice e a cepa CL-breni. Fizemos a quantificação absoluta desses pus e a partir da quantificação absoluta dos minicírculos e do DNA nuclear, fizemos a razão KDNA sob NDNA e estabelecemos assim o ponto de corte. Então, a partir daquele ponto, o que excedesse a essa razão que nós estabelecemos, nós consideramos como integração. Esse protocolo foi publicado por Wesley Colaboradores em 2019. Em seguida, nós fizemos também a digestão com o NSI do tripanossoma cruzi para padronizar um padrão de banda, padrão de banda a ser utilizado no projeto. Então, a razão KDNA e NDNA das cepas na forma mastigota, das diferentes cepas na forma mastigota, nós observamos que obtivemos uma razão de até 3. A razão das diferentes formas da cepa tripanossoma cruzi e berenice, nós observamos que todas essas cepas, a razão obtida foi abaixo de 1. Quando a gente observa a quantificação absoluta de cada uma dessas cepas, nós observamos que na cepa berenice, em todas as cepas, maior quantidade em DNA em relação ao KDNA. Bom, e a banda, então, e essa aqui foi a banda com a digestão com a NSI, gerando uma banda de tamanho de aproximadamente 0,36 kV. Então, assim, como ponto de corte, nós determinamos como ponto 4. Então, o que ceder a essa quantidade que nós vimos aqui no parasito, nós consideramos, então, como KDNA integrado no genoma da célula hospedera. Então, inicialmente, nós procuramos investigar quais tipos celulares foram permissivos à integração. Então, utilizamos diferentes linhagens de células, células REC, células que são células embrionárias de rim, células J774 que são macrófagos, células K2 que são células de intestino, células L6 e células JURKART que são células que são os linfócitos T. Então, cada uma dessas células, nós fizemos dois grupos, um grupo sem tratamento com benzonidazol e um grupo com tratamento com benzonidazol. Nós infectamos com tripanossoma cruz e avaliamos em diferentes dias durante 28 dias. Então, após esse período como modelo aqui, a célula J774, nós observamos nessas células que o grupo tratado, no grupo tratado com benzonidazol, um aumento dessa razão cada RNA, NDNA, e isso foi significante quando comparado aos 14 dias. entretanto, no grupo sem tratamento, nós não conseguimos observar a integração do KDNA, uma vez que a presença do parasito dificulta a quantificação do KDNA integrado na célula. Então, a quantificação absoluta aos 28 dias dos grupos tanto tratados quanto não tratados, nós observamos que nas células tratadas com benzonidazol, mesmo na ausência do parasito, a gente observou uma grande quantidade de miniciclos de KDNA. O saldo em blote genômico, então, revelou nos grupos sem tratamento sequências de miniciclos de KDNA em todo o período avaliado, mostrando a presença do parasito, do tamanho esperado para o parasito, entretanto, no grupo com tratamento aos 28 dias, nós observamos a ausência da banda esperada por triplanoção na cruz e evidenciando a eliminação da infecção, mas bandas de tamanhos superiores ao tamanho esperado, chegando a 1,5 KB, que é um forte indicativo, então, que nessas células houve a integração dos miniciclos de KDNA. Então, análise da PCR, nós observamos no grupo sem tratamento as bandas de miniciclos de KDNA em todo o período avaliado de maxiciclo de DNA nuclear, mas nas células tratadas com visão de azol, a partir do 14º dia, mesmo na presença de bandas em todos os períodos, a ausência de maxiciclo e diminuição da intensidade da banda de DNA nuclear. Então, as outras células, que são os mioblastos, as células de rins e as células intestinais, nós também observamos um aumento da razão KDNA e DNA em todo o período avaliado, quando comparado com o início, com o período inicial, entre tanto na célula JURCAR, tanto no grupo tratado com benzoidazal, quanto no grupo sem tratamento, nós não observamos a integração do KDNA. Vale ressaltar que também nas células intestinais, nas células embrionárias de rins e nas células L6, não foi possível observar a integração no grupo sem tratamento, uma vez que a quantidade de parasito dificultou essa quantificação. Então, comparando os tipos celulares aos 28 dias, nós observamos que as células Rex foram as células mais permissivas da integração quando comparado com as células J774 e as células L6. As células que eliminaram a quantificação absoluta, então, revelou a ausência de DNA nuclear nas células J774 e nas células L6. Ao avaliar o produto de PCR, nós observamos bandas específicas para a sequência de hemicípios de KDNA nos grupos L6, K2 e células REC, com a intensidade um pouquinho menor e a ausência de banda para as células de URK, e também diminuição da intensidade da banda para o DNA nuclear. Então, como conclusão, nós observamos que os mioblastos, os macrófilos das células L6 e as células, na verdade, as células L6, as células intestinais e as células REC, foram permissivas a integração e os linfócitos não foram permissivos. Então, nossos resultados corroboram com resultados anteriores em que já verificaram a transferência lateral dos minicípios de KDNA do tripanossoma cruz para o genoma das células PD. Estudos realizados anteriores em vítios foram feitos apenas utilizando-se macrófilos ou macrófilos orindos de camundongo ou macrófilos de humanos. Nosso estudo traz essa abordagem acrescentando mais linhagens e mostrando que os minicípios de KDNA se transferem para diferentes linhagens do hospedeiro, de diferentes tipos de células. Então, nós observamos um aumento da integração e o nosso resultado corrobora com o resultado encontrado por o Edson Colabradores em 2019, que observou um aumento da integração tanto em tecido de camundongos quanto de células infectadas com tripanossoma cruz e esse acúmulo da integração ele pode variar dependendo do tecido e do tipo da C. Então, a gente viu agora, nós observamos que as células elas são permissivas da integração e que o tripanossoma cruz transfere sequência de miniciclos de KDNA. Então, como seria essa transferência dos miniciclos de KDNA? Então, resolvemos analisar o secretoma, ou seja, tudo que o tripanossoma cruz libera no meio extra-celular. Então, utilizando sistemas de placas Transwell, que são placas de cultura de célula, que têm dois compartimentos, o compartimento superior e o compartimento inferior. O compartimento superior é separado do compartimento inferior por uma membrana com uma porosidade de 0,44 micrômetros. Essa porosidade permite a passagem de micropartículas. Então, nós colocamos no compartimento de cima tripanossoma cruz e na forma tripomastigoto e no compartimento de baixo no controle somente e meio em um outro grupo contendo macróficos J774. Nós fizemos a coleta para verificar a liberação do secretoma durante 12 horas em quatro momentos diferentes. Então, nós observamos por PCR que tanto o grupo contendo apenas MEI quanto o grupo contendo macróficos a presença de sequência de miniciclos de cada DNA em contrapartida à ausência dos maxiciclos e de DNA nuclear. Então, aqui, nós queríamos verificar o tripanossoma cruz e libera o cada DNA no secretoma e esse secretoma nós queríamos verificar se existe diferença do perfil de integração do KDNA liberado no secretoma para diferentes tipos celulares e também de células infectadas para células não infectadas. Então, ainda em sistemas transwell, nós colocamos parasitos no compartimento superior em um grupo e somente meio com controle e no outro grupo parasitos no compartimento superior e diferentes tipos celulares, no caso, foi utilizado macrófico J774 e células Rex e também nós verificamos em um grupo contendo células infectadas com tripanossoma cruz e no compartimento de cima e no compartimento de baixo somente macrófilos não infectados. Então, observamos que em todas as células houve a integração amplificação, a integração dos miniciclos de cada DNA e não houve diferença para o tipo de célula e nem de células infectadas para células não infectadas. Não houve amplificação de maxiciclos de cada DNA e nem de NDNA. Então, afunilando mais a nossa investigação, queríamos verificar se os miniciclos liberados no secretoma estavam dentro das vesículas liberadas pelo parasito. Então, de pulso de tripanossoma cruz na forma tripomastigosa incubada por três horas nós fizemos isolamento de vesículas extracelulares através de um protocolo utilizando ultracentrifugação. Então, depois da extração dessas vesículas, nós tratamos essas amostras com uma DNAse que é uma enzima que faz a digestão de DNA nuclear para que todo o material de dupla fita extravesicular fosse digerido dessa amostra. Depois da digestão com essa DNAse, fizemos a extração de DNA e em seguida fizemos uma digestão parte da amostra nós utilizamos para fazer digestão com DNAse para ver se o material intravesicular era de conformação dupla fita e também utilizamos um ótimo em S1 nucleado para verificar se esse material intravesicular era de conformação fita simples. Então, a análise por microscopia eletrônica nós observamos o isolamento de vesículas marcada aqui no menor aumento por essas estruturas mais escuras quando a gente observa no maior aumento essas estruturas mais claras dentro dessas regiões mais enegrecidas são as vesículas extraídas de tripanoção na cruz e aqui na última figura terceira figura elas ficam mais evidentes por esse contorno mais enegrecido aqui. Então, nós conseguimos isolar as vesículas extracelulares do parasito e a análise de PCR revelou que essas vesículas liberam tripanoção ou liberam sequência de minicículas de KNA dentro das vesículas dentro das vesículas quando ao analisar as amostras pós-extração de DNA com ainda uma DNA nós observamos uma amplificação inespecífica o que evidencia que essas sequências de miniciclo intravesicular elas estavam na conformação de dupla fita e a digestão com S1 nuclease não alterou a amplificação das sequências dos miniciclos de KNA então não houve amplificação dos maxiciclos e nem também do DNA nuclear então para finalizar a análise do secretoma nós queríamos verificar se os miniciclos de KNA integrados nas células ficavam permanentes no genoma dessas células mesmo na ausência do parasito ainda em sistemas transuel nós incubamos parasitos no compartimento de cima e com diferentes tipos celulares no compartimento de baixo no caso foram utilizados macróficos J774 e células rex essas células foram mantidas nesse sistema durante 15 dias sendo que a cada 2 dias foi realizada a troca do meio e a reposição dos parasitos para garantir a liberação durante todo o período de incubação de vesículas viáveis então depois de 15 dias essas células foram semeadas em frascos de cultura e mantidas durante 60 dias então a análise de PCR revelou sequência de miniciclos de KNA tanto nas células REC quanto nas células J774 e a ausência de maxiciclos e de DNA nuclear então como resultado nós observamos que o tripanossoma cruz libera miniciclos de KNA no secretoma e que essas vesículas transportam e que as vesículas extraídas de tripanossoma cruz transportam os miniciclos de KNA e que os miniciclos de KNA estão em conformação de dupla fita também e que esses miniciclos presentes no secretoma eles incorporam no genoma da célula então nossos resultados eles também corroboram com os resultados anteriores reafirmando o papel das vesículas como um importante veículo de moléculas para a célula alma o tripanossoma cruz ele libera uma grande quantidade de vesículas a partir do falagelo por isso provavelmente eles carregam essas sequências de miniciclos de KNA estudos anteriores realizados por Louvo e colaboradores evidenciaram que vesículas extra-celulares carregam um DNA mitocondrial e DNA mitocondrial mutado presente em vesículas pode estar associado com aumento de metástase e de doenças autoimunes então em seguida nós queríamos investigar qual perfil se a infecção pelo tripanossoma cruz altera a expressão de line 1 uma vez que o sítio preferencial de integração dos minicípios de KNA são os retroelementos line 1 então usando três grupos um grupo controle com células rex tratadas e sem tratamentos outro grupo contendo utilizando células infectadas pela cepa com lobiana também tratadas e não tratadas e um terceiro grupo utilizando-se cepas perenistas tratadas com benidazol e sem tratamento durante 96 horas nós fizemos a incubação com esses parasitos e observando observamos a expressão de line então nós observamos que nas células infectadas e tratadas com benidazol ocorre um aumento de line logo no período inicial e isso se torna interessante e significativo quando comparado com o grupo controle a 72 horas em que nós observamos tanto no grupo tratado com benidazol das diferentes cepas quanto no grupo sem tratamento um aumento de line em relação ao grupo controle ao olhar a expressão de line nessa figura ao lado nós observamos que nos grupos infectados com benidazol ou colombiana e benidazol eles são mais expressos quando comparados com os outros grupos isso se torna significativo a 72 horas então aqui nesse gráfico nós mostramos que em todo o período as células infectadas e tratadas com benidazol apresentam maior expressão de line em todo o período avaliado tanto no grupo infectados com colombiana quanto no grupo infectados com benidazol então para nós investigando ainda o papel dos retroelementos na integração do KDNA utilizamos três inibidores diferentes que foram nevirapina três inibidores de retransposição que foram transpitados reversa que foram a nevirapina a truvada e a zidobudina então nós fizemos grupos três grupos de células rex infectadas com tripanossal tratadas com benidazol e com seus respectivos inibidores aos 28 dias nós observamos que em todos os grupos que todos os inibidores inibiram a integração do KDNA uma vez que a razão KDNA não ultrapassou o ponto de corte a quantificação absoluta mostra a presença de miniciclo de KDNA e a ausência de NDNA a análise do gel nós observamos sequência de miniciclo de KDNA e a ausência de NDNA então como conclusão nós observamos que a infecção pelo tripanossoma cruz aumentou a expressão de LINE a 72 horas em ambos os grãos 72 horas após a infecção em ambos os grupos infectados que os inibidores inibiram a integração dos miniciclos de KDNA e os nossos resultados eles reforçam a importância dos retroalimentos LINE e 1 na integração do KDNA corroborando com os resultados encontrados por estudos anteriores já foi relacionado ao aumento de retroalimento com outras infecções por exemplo infecção viral ela pode super regular proteínas de retroalimento e estudos recentes relacionam o retroalimento LINE com o desenvolvimento de câncer e doenças autoimunas ainda investigando as vias de integração dos miniciclos de KDNA utilizamos inibidores para outras vias que foram os inibidores asatioprina que é um inibidor de síntese de purina butirato de sódio e tricostatina que são os inibidores de controle epigenético mais especificamente de Agadac o inibidor pentoxifilina que é um inibidor de ATM e ATR envolvidos na recombinação homóloga e inibidores o inibidor NU que é um inibidor de proteínas e quinase principalmente em proteínas quinase e proteínas quinase dependentes de DNA e o inibidor AG que é um inibidor de PARP envolvidos na via por excisão de base então nós utilizamos células reque infectadas com tripano soma cruz tratadas com seus respectivos inibidores e benzondazol nós observamos que nessas células todos os inibidores com exceção da NU inibiram integração o butirato de sódio a integração ficou muito próxima ao ponto de corte ao analisar a quantificação absoluta nós observamos que a NU teve maior quantidade de miniciciclo de KDNA análise de PCR então observamos sequências de miniciciclo de KDNA e ausência ou diminuição da intensidade da banda de DNA nuclear ainda investigando as vias de integração nós utilizamos células noquidal para os genes ATM e P53 que são genes envolvidos no checkpoints do do DNA e também no caso da termina via de recombinação homóloga e utilizamos células noquidal para os genes XP A e XPV que são genes proteínas envolvidas na via por excisão de nucleotídeo então essas células foram infectadas com tripanossoma cruzi e tratadas com benzonidazol então aos 28 dias nós observamos que todas essas células não foram permissivas à integração do KDNA então a análise de quantificação absoluta nós observamos a ausência de KDNA tanto na célula ATM quanto na pela quantificação absoluta tanto na célula P53 a análise do gel entretanto nós observamos as bandas referentes aos miniciclos de KDNA nas amostras XP e na amostra ATM a ausência de banda na amostra P53 e o enfraquecimento da banda de DNA nuclear então como conclusão nós observamos que a inibição de uma única proteína apenas pode ser suficiente para inibir a integração dos miniciclos de KDNA as células noquidal para um gene também não foram permissivas à integração dos miniciclos de KDNA e que a integração dos miniciclos de KDNA parece depender da integridade das vias de reparto o único inibidor que não inibiu a integração dos miniciclos de KDNA foi o inibidor NU ele é um potente seletivo inibidor para proteína DNA proteína quinase dependente de DNA ele também atua sobre uma variedade de quinase incluindo MTOR P3K ATM e ATR sabe-se que as proteínas AP3K ATM e ATR também são proteínas quinase envolvidas no mecanismo de checkpoint Smith e colaboradores em 2010 afirma que a inibição simultânea de proteínas quinase pode impedir a fosforilação de proteínas essenciais para o dano para o reparo de dano de DNA e que a inibição da fosforilação pode impedir o recrutamento das proteínas envolvidas no processo de remodelação da cromatina então como conclusões nós verificamos que diferentes tipos celulares foram suscetíveis à integração do KDNA que os miniciclos de KDNA são presentes no secretoma do parasito e que o tripanossoma cruzi é capaz de modular a atividade de line 1 na célula hospedeira ainda nós verificamos que os inibidores de retransposição de vias de reparo de controle hipigenético e de síntese de purina impediram a integração dos miniciclos de KDNA e que as células nofidal para os genes ATM XPA XPV e P53 são resistentes à integração dos miniciclos de KDNA então como modelo de integração nós propomos que a infecção pelo tripanossoma cruz aumenta os retroalimentos line 1 que esses parasitos no processo de divisão deixa livre os miniciclos de KDNA que pode ser incorporado por vesículas extracelulares uma vez essas vesículas incorporando nessas células liberam os miniciclos de KDNA que podem ser então identificados ou pode ser reconhecidos por regiões de retroalimento line 1 que vão reconhecer essas sequências clivar essas sequências levar para o núcleo da célula e fazer com que essas sequências sejam integradas ao genoma da célula SPD e como perspectiva seria interessante determinar quais proteínas quinazes das vias de reparo estão envolvidas na integração dos miniciclos de KDNA então é isso muito obrigada lembre-se de que só existe um tempo importante e esse tempo é agora obrigada a esperança faz o coração ficar doente mais um sonho realizado obrigada obrigada Aline pela apresentação deu um tempo 46 minutos muito bem ensaiado né então obrigada pela apresentação estou vendo aqui o Alessandro já estou vendo oi Alê tudo bom Dani conseguiu resolver os seus problemas de áudio Dani vamos ver se a Dani fala fala aqui com a gente vê se você está conseguindo falar Dani tenta destravar seu microfone deu certo deu certo deu certo deu certo e a Marcele estamos ouvindo sim estamos te ouvindo tudo certo Dani e a Marcele que eu queria agradecer né que teve que ser chamada de última hora que o professor Correia estava com covid foi internado não pôde vir participar então eu agradeço também Marcele por poder estar aqui e como de hábito eu vou pedir para o membro mais externo que é a professora Daniela começar com a arvoição Dani então você fica à vontade você pode fazer perguntas e a Aline ir respondendo né no formato bate-papo e vocês tem entre perguntas e respostas cada uma até 30 minutos por favor Oi Dani o seu microfone está toda hora travando e abrindo e fechando eu acho que ela está travada Mari ixi ela está travada agora não entrou vamos ver se ela consegue entrar de novo pronto acho que foi Dani não o Abrantes está falando aqui que seria melhor ela usar o celular celular vamos ver se ela consegue senão a gente começa a arvoição com outro membro e depois a gente volta para ela ela está aqui só que ela está sem áudio né é não ela não está aqui não essa aqui é minha irmã Dani a Dani é ela não está ela saiu ela saiu deve voltar porque ela deve estar se organizando para tentar achar um lugar que tenha conexão melhor tá bom então vamos por enquanto deixa eu ver o Abrantes está sugerindo então Marcelo você pode começar primeiro as damas tá Alessandro depois eu passo para você sem problemas boa tarde pessoal primeiro eu queria agradecer pelo convite é uma participação da sua banca Aline junto com professores com professores te parabenizar pelo seu trabalho está muito bem escrito agora está dando a gente está te ouvindo Dani você conseguiu voltar está nos ouvindo desculpa a todos tá dando para ouvir agora entrei pelo celular porque a gente está tendo um probleminha aqui com Marcelo vamos deixar a Dani falar primeiro depois você fala tá bom Dani por favor você pode começar a avuição posso sim desculpa porque a gente teve problema aqui com o computador eu entrei pelo celular agora mas eu peço desculpa todos tá online sempre acontece isso mesmo por esse por esse parece intercorrência mas eu fiquei perdida eu vou falar agora então professora Mariana isso por favor tá bom tá joia então tá em primeiro lugar eu gostaria de agradecer imensamente o convite que me deixou muito emocionada tanto a Aline quanto a professora Mariana é uma honra estar aqui com vocês poder colaborar e participar e gostaria também Aline de dar os parabéns né pra você e pra professora Mariana pelo primoroso né trabalho pelo extenso trabalho né que vocês tiveram com certeza é o fruto de dedicação né e o esmero na execução né tanto é que você está aqui hoje com certeza você passou por uma qualificação né e queria gostaria de parabenizar parabenizar também pela apresentação Aline né vários pontos que haviam ficado um pouco obscuros né durante a leitura do trabalho foram esclarecidos apesar do problema que eu tive com o áudio aí no início da apresentação mas deu pra acompanhar principalmente alguns passos metodológicos então ficaram bem esclarecidos tá e então assim todas as observações e sugestões Aline que eu vou fazer que eu listei um documento e vou te enviar por e-mail pra você e pra professora Mariana tem o objetivo de auxiliar né na elaboração da versão final do seu trabalho e claro né que está sujeito né esse documento está sujeito a anuência tanto sua quanto da sua orientadora então pra mim é mais uma vez é uma honra muito grande estar aqui e retornar a essa casa né que tanto me acolheu durante muito tempo né estar com vocês pra mim é uma honra e eu me coloco sempre à disposição a primeira observação Aline que eu gostaria de fazer é em relação quando eu fui no seu trabalho né agradecer os seus agradecimentos e aí quando você colocou lá Universidade Federal do Goiás né aí aquela aquela famosa rixa aí dos goianos né de Goiás não do Goiás tá então pra pra quebrar o gelo se eu fiz essa correção é algumas alguns alguns detalhes também eu coloquei né no documento que você me mandou em Word eu tive a ferramenta lá de revisão por exemplo algumas palavras lá na sua ficha catalográfica né por exemplo ficou transferencial eu acho que é transferência é algumas siglas elas não estão presentes da Aline na sua lista de abreviaturas e siglas tá um exemplo é o NDNA e eu coloquei lá essa observação também pra você tá qualquer dúvida depois na página 22 lá na linha 9 eu só vou pedir licença aqui pra eu poder abrir o documento que ele tava aberto aqui mas com aqui tá aqui na página 22 só um minutinho mexer aqui pra melhorar a conexão e acabei fechando aqui o documento tá abrindo aqui fechei o que tava aberto pra ver se melhorava então algumas as observações que eu que eu fiz Arine são assim dentro né da claro da minha da minha vivência experiência né da parte metodológica e na página 22 por exemplo deixa eu abrir na página 22 eu fiz uma observação aqui que você poderia colocar substituir um termo aqui mas mas tá marcado aqui mas não é isso na página 22 utilizar o termo impulsionou tá aqui marcado no texto e na figura 1 é uma dúvida que eu tenho que começa é de acordo com as normas do programa de pós-graduação né que você pertence Arine é necessário ou não colocar referência nas figuras a referência é necessário então assim te falta ao longo de toda a sua introdução as referências das figuras né eu sei que algumas são esquemas que foram montados né por você mesmo mas eu sei que muitas outras por exemplo nessa figura 1 eu acredito que ela tem uma referência bibliográfica né é sim ou não tem tem né então se eu coloquei essa observação aqui sobre a questão da referência né das figuras utilizadas lá na página 23 eu vou falando ponto a ponto ali tá né procurando ficar dentro do meu tempo aqui na linha 13 na legenda da sua figura na linha 13 você colocou lá triatomínio libera nas fezes os tripomastigotas metacíclicos e aqui eu queria levantar uma questão também que a gente às vezes ouve alguns alguns pesquisadores da área defendem e outros já não veem tanta importância nisso a questão de que parasito não tem gênero né e aqui como você utilizou um artigo definido antes né nas fezes os tripomastigotas que é uma forma de exemplo a minha sugestão é você utilizar as formas tripomastigotas né porque e ao longo também de todo o seu trabalho a gente vê a utilização do artigo definido antes do nome científico do parasito então coloquei essa observação por quê? porque o seu trabalho vai servir de referência para né diversos estudantes tanto de pós-graduação como de graduação também né e aí é importante a gente se lembrar disso né de que parasito não tem gênero então daí não não poderia ser utilizado né por exemplo na legenda aqui na linha 12 figura 2 ciclo biológico do tripanossoma cruz pode ser ciclo biológico de tripanossoma cruz né e aí aqui o artigo definido eu acho que ficaria melhor triatomina libera nas fezes as formas tripomastigotas metacíclicas durante o repasso sanguíneo ok ok lá na na página 23 ainda na figura 2 ainda na figura 2 né é e aí eu coloquei essa observação assim eu tentei acompanhar aqui é a sua legenda né o texto de acordo com a figura mas eu acho Aline que você pode fornecer mais detalhes tá esse ciclo biológico de T-cruz como por exemplo quando você falou aqui é os parasitas se diferenciam para a forma no item 5 lá na página 14 para a forma tripomastigota e rompem a célula aí depois no item 7 no vetor o T-cruz né retirar esse artigo aqui definido se diferencia para a forma epomastigota eu coloquei que você poderia colocar aqui no intestino do vetor né fornecer mais alguns detalhes dentro desse ciclo biológico que vão enriquecer as informações contidas aqui nessa figura apesar de que né a gente pensa quem for pegar meu trabalho para ler já vai saber sobre parasitologia mas é uma é uma vasta comunidade né que vai ter acesso ao seu trabalho então quanto mais detalhado forem essas informações básicas né o trabalho vai chegar mais ao objetivo sim lá na uma outra observação que eu coloquei aqui também Aline visando né a forma final do seu trabalho é a questão da padronização do uso dos termos por exemplo em alguns locais você utilizou bem as nidazol em outros locais bem as nidazol eu peço desculpas aqui que eu ainda estou meio tossindo que eu estou recuperando da covid que eu tive há duas semanas atrás então minha voz ainda está um pouco comprometida outro termo também Aline que eu verifiquei também que tem sido utilizado ao longo do seu trabalho é o termo parasita ou parasito né dependendo aí da preferência e da tendência do grupo de pesquisa no qual você está inserida padronizar o uso também desse termo ao longo de todo o trabalho se você vai utilizar parasita se você vai utilizar parasito coloquei essa observação também né não sei se você concorda como é que está sendo aí essa discussão né com vocês uma outra observação também Aline que eu coloquei em relação ao uso de gerúndio em alguns locais intenso que eu deixei assim sinalizados para você com o uso da ferramenta de revisão na página 25 na figura 3 também coloquei uma observação para melhorar a clareza também dessa da legenda né da figura porque a tendência geralmente né de quem está redigindo o trabalho é de ter as coisas muito claras né na cabeça e ao passar para o papel às vezes a gente pensa que quem está lendo também tem essa clareza né então assim eu coloquei uma observação aqui para tornar mais claro que a escrita dessa figura 3 e eu acredito também Aline que uma revisão ortográfica uma revisão gramatical né um pente fino mesmo no seu trabalho eu sinalizei aqui em vários locais podem assim ser de grande valia para a versão final sabe para pegar alguns errinhos né de ditação são coisas que só a banca vê mesmo né são coisas assim que só quando né vai corrigir a banca vai corrigir porque a gente às vezes fica tão em exaustão né de pegar o trabalho ler várias vezes né para o estudante para o orientador então são coisinhas que somente a banca vê então eu sugeri aqui que você passasse mesmo um pente fino né tanto de revisão é é ortográfica quanto gramatical para tentar minimizar essas coisas é observação então das referências né das figuras da introdução e aí vamos passar para a sua justificativa eu queria né te dar os parabéns né por ter apresentado uma revisão bibliográfica bem extensa e bem completa né dentro do assunto proposto então parabéns pela sua justificativa em trabalhos a gente tem visto assim muitas vezes o aluno retomando referência bibliográfica durante a justificativa né e aqui mesmo nas bancas que eu tenho participado isso tem sido uma discussão muito recorrente mas eu acredito que a forma com que você apresentou ficou muito bem fundamentada uma vez que você já tinha apresentado toda a revisão da literatura né e você escreveu um texto assim bem coeso e bem coerente com seus objetivos na metodologia Arine apesar dos desenhos experimentais eu senti falta de um único fluxograma como você mostrou na sua apresentação né que permitisse a visualização de todo o trabalho e a ligação entre cada um dos experimentos que você fez que foram inúmeros né foram muitos experimentos então eu pensei antes né da sua apresentação e depois eu vi que você colocou um do lado do outro mas talvez uma linha do tempo fosse interessante aqui nessa parte o primeiro item da metodologia eu coloquei como sugestão você inserir uma linha do tempo com todos os experimentos que foram realizados e colocando um link entre eles e aí você vai ver com a professora Mariana né se é interessante ou não tá e agregar nessas figuras da sua apresentação que ficaram ótimas muito boas mesmo tá os resultados né eu gostaria também de te parabenizar né pela forma clara e bem descritiva que você colocou só que eu tive também um pouco de dificuldade de ligar os tópicos que você colocou no seu resultado com os seus objetivos né porque a a forma de escrever né foi um pouco diferente eu entendo que os objetivos são mais temáticos né os resultados são mais pontuais mas na discussão você apresentou esses tópicos mais relacionados com os seus objetivos foi o que eu percebi pode ter sido uma percepção minha né até eu né peço desculpas ou né tento colocar aqui maior clareza no que eu tô falando mas eu acredito que talvez você trazer né pra quem for olhar seu trabalho a versão final trazer esses sub-itens pros seus resultados da mesma forma que você colocou na discussão não de forma repetitiva mas tentando linkar um pouco mais tá porque na discussão dá bem pra gente eu achei super positivo né essa questão de você ressaltar os pontos né resgatar os seus objetivos lá na sua discussão pra mostrar com clareza né que você atingiu né alguns resultados teve condições e teve condições de discuti-los mas eu senti falta do link desses tópicos nos seus resultados tá então é e algumas afirmações é durante então durante a leitura né eu tive essa dificuldade mas aí quando eu cheguei na discussão eu falei ah eles estão aqui então ela né tentou dar claro que tem também a sua característica né individual cada aluno tem uma forma né específica de escrever né de passar essa informação mas quando eu cheguei na discussão falei ah então tá aqui né tá os tópicos estão aqui algumas afirmações também da sua discussão Aline elas poderiam né ser transferidas para as conclusões eu vi que você fez isso durante a sua apresentação né então sempre a apresentação ela fica tende né a ficar mais clara do que o trabalho escrito e mais um pouco é objetiva né e eu coloquei também essa observação aqui então alguns algumas afirmações da sua discussão elas poderiam ser transferidas para as suas conclusões como por exemplo lá na página 84 na linha 22 eu vou abrir aqui o documento só um minutinho que eu tô chegando é por exemplo aqui na linha 22 na página 84 nossos dados confirmam a transferência lateral do município do KDNA de T-Cruz para seus hospedeiros mamíferos conforme descrito em seus prédios né então assim tudo bem que aqui você tava discutindo seus resultados com os outros autores mas essa fala eu acho que é uma fala mais de conclusão né do que além de estar aqui ela também deveria estar lá né nas suas conclusões né então assim é uma observação uma sugestão né dentro da minha percepção e outro ponto também que eu achei super interessante foi na sua discussão é que ela se apresenta muito rica né discutindo seus próprios resultados também né e não constitui simplesmente uma discussão fofoca que a gente fala né que às vezes o aluno apresenta o resultado dele e fala ah fulano fulano ciclano beltrano também encontraram as mesmas coisas né e a gente costuma falar que é como se fosse uma discussão fofoca eu falei isso mas fulano falou isso também ou então falou diferente então assim mostra bem né o seu objetivo como aluna de doutorado a fase que você acadêmica que você está vivendo de de ter essa percepção né e essa participação é conseguindo é discutir os seus próprios resultados né conseguindo fazer reflexões em cima daquilo que você encontrou é e aí Aline lá dentro das suas conclusões eu deu uma pausadinha né dentro das suas conclusões você colocou é o termo né aqui nossa primeira afirmação que em conclusão nosso estudo está entre os primeiros a usar uma abordagem quantitativa e dinâmica para avaliação de alterações genômicas associadas a interações parasita hospedeiro aí eu gostaria de levantar uma questão aqui né no seu no seu entendimento Aline como né como doutoranda como no dia da sua defesa você acha que seria interação parasita hospedeiro ou interações parasita hospedeiro dentro desse conceito na sua opinião interações alterações genômicas associadas a interações por que que seriam interações todas ah entendi você tá eu não sei se eu impedir sua pergunta mas assim porque são na verdade seria interação eu acho que você quer chegar nessa interação porque se trata de uma interação entre o parasita e o hospedeiro né é isso existe existe um complexo né dentro desse desse termo né interação parasita hospedeiro né então é um termo muito vasto né então quando você coloca aqui interações parasita hospedeiro dá a impressão de que você está delimitando mas existe um conceito né esse conceito parasita hospedeiro que eu acho que você pode explorar um pouco mais nas suas conclusões nas conclusões do seu trabalho porque o seu trabalho acrescenta muita informação para a relação parasita hospedeiro tá Aline e eu coloquei aqui um artigo coloquei uma sugestão na verdade não é nem um artigo é um capítulo de um livro do Mardal 2019 não está nas suas referências falando justamente sobre a questão das vesículas secretórias né o papel das vesículas secretórias acrescentando mais a esse esse conceito de interação parasita hospedeiro porque você trabalhou com inúmeras né com diversas coisas aqui que acrescentam de um tempo para cá informações ao que foi começou a ser aventado como possibilidade de interação parasita hospedeiro né então eu acho que nas suas conclusões você pode ser um pouco mais audaciosa e explorar isso explorar os seus resultados explorar eu achei as suas conclusões na sua apresentação bem mais completas né do que aqui no trabalho escrito né eu achei a sua conclusão muito tímida né no seu trabalho escrito e acredito que você pode incrementar bem mais né e explorar um pouco mais isso que você falou aqui no seu início né já que você está trabalhando dentro de fronteiras na relação parasita hospedeiro então a minha minha sugestão é que você possa aprofundar um pouco mais né nisso e quando eu vi sua apresentação né a sua conclusão as suas conclusões apresentadas aí já até retirei aqui uma observação que eu tinha colocado que eu vi que você durante a apresentação percebeu né essa necessidade de uma maior audácia né de uma maior intrepidez aí para apresentar suas conclusões tá então eu sugiro né que você retome o fôlego né para esse trabalho escrito porque quando a gente chega nas conclusões a gente está assim super exausta né super consumida mas a minha sugestão é que você retome o fôlego e incremente essas conclusões suas né de acordo com os seus resultados obtidos né e com a sua discussão é tão rica também ok Aline e aí eu gostaria você apresentou perspectivas também né Aline do seu trabalho né os planos e eu queria te fazer uma pergunta quais são os seus planos acadêmicos Aline de futuro eu ainda não tenho muita coisa definida não mas certamente eu vou continuar estudando agora eu não consegui determinar o caminho qual vai ser o próximo passo mas eu vou continuar estudando vai continuar caminhando né então assim é uma alegria muito grande Aline de te ver aqui né já que nosso primeiro encontro foi na iniciação científica né alguns aninhos atrás e ver você em todas essas etapas né concluiu o mestrado agora no doutorado eu acredito que não para por aqui né você tem um potencial muito grande né estar numa equipe né que te dá todo o apoio né para que você continue caminhando para que você continue dando os próximos passos eu desejo muito sucesso gostaria de te parabenizar mais uma vez a você a professora Mariana a toda a equipe do laboratório tá e agradecer imensamente por esse convite que tanto me emocionou tá bom muito obrigada 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 Daniela muito obrigada por suas palavras com certeza Aline anotou tudinho e com o documento que você mandar a gente vai melhorar para a versão final é como você falou né chega uma hora que parece que a gente já não está vendo o documento vai e volta vai e volta e a gente não consegue enxergar mais os erros então a banca está aí exatamente para nos ajudar nessa missão e aí dizer que assim é ótimo poder revê-la e eu fico muito feliz né porque foi você que foi a primeira mãe científica da Aline então você está aqui eu acho que é uma honra para as duas e para mim também é muito muito bom poder ver isso né obrigada Dani agora vamos então passar a arguição para a doutora Marcele e Marcele então entre perguntas e respostas cada uma tem uns 30 minutos tá bom então boa tarde eu queria agradecer o convite é uma honra participar dessa banca do trabalho da Aline parabenizar a Aline e a professora Mariana e a todos os envolvidos no trabalho né porque ficou um trabalho muito bonito e dizer a Aline que seu trabalho ficou muito bonito e sua apresentação está perfeita obrigada alguns pontos que eu tinha dúvida também você me esclareceu durante a apresentação vamos começar lá na introdução na verdade durante todo o seu texto aí você usa algumas abreviações trocadas que são a mesma coisa só que são diferentes você usa TC e T cruze por exemplo para talvez padronizar isso daí aí o mesmo acontece com retroelementos mas depois eu marquei no texto se você dá uma olhadinha lá na sua figura que a gente está falando sobre na figura número 3 que a gente fala sobre o curso clínico da doença você fala na sua apresentação mostra na sua figura a fase sintomática mas no texto faltou pelo menos uma frase para falar da fase sintomática já que não é muito seu foco mas colocar aqui no texto a referência da figura que a professora Daniela já falou aí a gente vai lá para os seus objetivos aqui nos objetivos você coloca aqui nos objetivos específicos padronizar um protocolo de PCR constitutivo para estabelecer a integração do KDNA eu não sei se talvez padronizar seria a palavra correta já que é um protocolo já padronizado de outros trabalhos não sei talvez colocar esse termo aqui também você coloca verificar se células nocaute aí não sei talvez colocar também quais tipos de qual foi o tipo de célula que você usou nocaute aqui para os genes de resistência e integração a metodologia tem o uso do benzinidazol que a professora também falou e se eu não me engano quando a gente fala benzinidazol eu achei que colocar uma letra minúscula mas eu marquei aqui também para você dar uma olhadinha não é muito a minha área mas enfim aprendi isso no meu doutorado aí tá vamos lá nos seus resultados uma página só um pouquinho tá assim eu queria entender só como é que foi a seleção dos tipos celulares que você usou para verificar a permissividade da integração do KDNA quais foram os critérios de seleção de células assim tipo assim nós queríamos verificar somente se existia diferença no perfil de integração na verdade se células eram permissivas então a gente queria usar um modelo diferente do que havia na literatura então nós escolhemos por exemplo o mioblasto que são células que nós temos no laboratório células REC células também que nós temos no laboratório mas que são diferentes do modelo utilizado até então na literatura eu gostei dessas figuras tem a figura que a gente fala aqui do assim vamos falar dessas figuras de PCR convencional a gente pode começar aqui na figura 15 eu não sei talvez você ficaria mais com isso se você conhecesse todas as amostras num gel só porque ficou pode parecer que você pegou o branco de uma corrida acho que foram corridas diferentes né não sei fazer um gel inteiro então eu coloquei essas figuras no anexo elas inteiras para vocês terem acesso isso não sei se daria para você depois correr todas as amostras num gel só sabe como se fosse uma figura só entendi não sei se dá ainda se você não tem o material né então eu queria também saber por que que você fez a PCR convencional você não fez uma revelou com que iluminescência vocês pensaram nisso ou não passou é só gel não é é só foi gel a gente usou só o gel para as revelações para a análise do produto de PCR e por que que vocês só fizeram a PCR convencional não precisaram fazer nesses experimentos PCR em tempo real no caso os experimentos realizados por é para a quantificação para a determinação da razão cada DNA foram feitos todos pela técnica de PCR em tempo real as PCR convencionais nós usamos apenas o secretoma porque a ideia era quantificar eu só queria ver se tinha minicípulos de cadernar como nas células eu queria verificar a integração do cadernar e determinar a razão então por isso nessas nesses grupos que eu quis ver a integração dos minicípulos de cadernar e quantificar a razão saber o quanto integrou nesse que eu fiz PCR em tempo real certo tá aqui na sua figura 17 dos resultados você tem que arrumar a legenda tá trocado a letra A tá com a legenda da letra B depois você tem que ajustar aí na figura 17 dos resultados já tava com dúvida numa imagem mas você explicou melhor na sua apresentação assim nas legendas das suas figuras das suas figuras de PCR convencional você põe um marcador molecular aí nas figuras na legenda não tem não tem a legenda do marcador molecular tá bom tem que colocar isso daí também tá aí já vão indo lá pra sua discussão lá na página 89 na linha na linha 7 acho que é linha 7 só um pouquinho não é na linha 8 você fala aqui que por exemplo a regulação positiva de retras de transfusões também foi observada em organóides talvez seria legal você colocar algum exemplo dos organóides que foi observado tá bom e uma coisa que eu achei interessante no seu trabalho que você propõe é que as vesículas extracelulares elas fariam o carreamento do KDNA pra célula e o line faria integração do levaria o KDNA pra integração do núcleo né e aí olhando outros artigos eu vi que as vesículas extracelulares estão envolvidas também na produção de citocinas pra inflamatórias como interferon e a interleucina 6 e quando a gente olhou lá no meu trabalho do doutorado a gente observou também que o line 1 tá envolvido correlacionado positivamente nas formas graves da doença com o aumento dessas citocinas pro inflamatórias você acha que existe alguma relação entre esses achados da vesícula e seu celular tá carregando o KDNA por dentro da célula e a correlação de line com a citocina com a produção de citocinas enfim integração sim eu acredito sim uma vez que os retroelements isso já tem sido associado com doenças autoimunes então eu acredito que ocorre sim uma superexpressão quando ocorre um aumento de line também pode influenciar no aumento de algumas citocinas mas eu não sei dizer pra você quais tipos de citocinas quais tipos de citocinas certo aí eu senti falta aqui na conclusão talvez de você colocar assim pegar os seus objetivos específicos e mostrar lá na conclusão que você conclui em cada objetivo e talvez até mesmo por tópicos né colocar aqui na sua na sua conclusão eu senti falta também talvez de algum um tópico de limitações do seu trabalho eu não sei se você pensou em alguma coisa se você pode me dizer as limitações do meu trabalho se houve muitas é que eu não tenho aqui então não sei quais limitações meu Deus é é é difícil falar assim não parei pra pensar nisso é ai você poderia ser mais específica assim tipo em alguma alguma metodologia porque eu não consigo pensar assim logo de cara numa limitação que nós tivemos agora pensar nisso agora não sei se é eu tinha pensado nas PCR mas você me explicou porque você não usou PCR em tempo real mas enfim se houve alguma limitação de falta de algum método então algum método que você poderia ter feito e não fez seria interessante ter por exemplo feito expressão das proteínas utilizadas com os inibidores por exemplo ATM ATR e fazer a expressão dessas proteínas pra ver pra confirmar a inibição por exemplo então é uma limitação eu não cheguei a ver a expressão dessas proteínas envolvidas nas vias de reparo ou nos outros inibidores também como limitação a gente utilizou um kit pra fazer o salder genômico o kit de quimio nomenessência então pra eu conseguir pegar sequências de KDNA nessas nessas amostras eu tinha que ter muito KDNA no DNA da selva isso foi uma grande limitação no meu projeto porque se eu tivesse utilizado por exemplo aí eu já não tive experiência mas eu não sei mas eu imagino que os radioativos são mais sensíveis do que as técnicas de quimio nomenessência eu imagino então eu acredito que essa foi uma grande limitação também do meu projeto Aline só que eu deixei passar nos seus resultados que eu tô olhando aqui agora não sei se foi impressão minha ou se eu tô olhando errado mas aqui na figura 20 você falou na apresentação que não tinha se observado a presença de bandas de DNA nuclear mas quando eu passo aqui a régua pelo menos no marcador onde você colocou não sei se eles deveriam ser um pouco mais em cima parece que essas bandas são específicas entendeu na figura 20 eu não sei se comparando com a de baixo talvez ele deveria ser um pouco mais então a gente teve dois duas problemáticas uma delas é que para algumas amostras na PCR a gente considera como positiva aquela que está dentro da curva de melt dentro daquela curva esperada para aquelas sequências utilizadas então aquilo que saiu um grau acima ou um grau abaixo da sequência esperada nós consideramos como negativa porque uma vez os controles haviam funcionado então lá para alguns anos aquilo que saiu da curva a gente considerou como negativo entendeu se passar um gel um pouco mais concentrado talvez a gente deixando correr um pouquinho mais de tempo a gente tenha um perfil de banda diferente do que foi mostrado aqui na figura entendi e assim em algumas imagens eu acho que você pode melhorar um pouquinho principalmente de gel eu não sei se como é que está na versão dos professores não sei se também pode ser o meu computador mas às vezes eu tive que selecionar o gel para poder ver a banda tipo principalmente nessas mais escuras eu tive que fazer uma seleção para ela ficar azul e aí sim eu conseguia ver a banda não sei se está assim em todos em todas as versões sabe na sua apresentação eu achei que eles estão melhor dar o meu de cara é porque o pdf ele perde é exato eu estou olhando no pdf talvez se você olhasse no word eu mandei dois né talvez no word teria uma qualidade um pouquinho melhor mas no pdf perde um pouco a qualidade da imagem certo aí só mais uma observação aqui na figura 22 você usa CT células sem tratamento na legenda mas na figura não tem eu não sei se eu acredito que seja essa BZ células sem tratamento é isso? não a BZ são células com tratamento e a ST são células sem tratamento no caso quando comparando com os grupos lá das permissividades que eu fiz tanto um grupo com tratamento quanto um grupo sem tratamento lá dos tipos celulares então a sigla ST eram para os grupos que não tiveram tratamento e a sigla BZ foram para os grupos que tiveram tratamento com benzodiazol ah tá então tem que colocar aqui ou tirar no caso na figura 22 tem ST mas se não tem o ST aqui na figura de fato tá bom ah eu queria perguntar e talvez seria legal você colocar no seu trabalho também quais são as perspectivas futuras dessa linha de pesquisa então esse trabalho é uma continuidade do trabalho da professora Maria inclusive é uma honra e eu acredito que se focar se funilar um pouco nas perguntas por exemplo qual é o tipo de proteína envolvida tanto na integração do KDNA quanto na inibição desse KDNA por exemplo o único inibidor que não inibiu a integração é o inibidor que é um potente seletivo para DNA proteína proteína quinase de independente de DNA eu ouvi na literatura que essas proteínas elas são autofosforilativa talvez os miniciclos de KDNA precisa quer dizer não precise enfim tem que investigar afunilando mais a pergunta para ver qual tipo de proteína pode estar influenciando na inserção ou na retirada dos inibidores de KDNA ou dos inibidores na integração dos miniciclos de KDNA aí você fala no seu trabalho que tem a perspectiva de marcadores de prognóstico para doença você saberia qual que você acha que seria um bom marcador prognóstico diante de todos os seus resultados marcador prognóstico de prognóstico da doença vou tentar ser um pouquinho mais fácil é tenta ser um pouquinho fácil deixa eu só achar aqui eu quero achar a frase é porque se eu não me engano eu não sei eu não tô achando de verdade assim eu li que você tinha colocado que a PCR o seu a PCR de de KDNA poderia ser um bom marcador de prognóstico eu queria saber se você concorda com isso a PCR aqui o protocolo de que a PCR que projetamos para investigar a integração do KDNA no genoma do hospedeiro fornece uma base para desenvolvimento de marcadores prognósticos aprimorados e inovadores para doença de chagas crônica ah sim entendi não é porque como a gente tem conseguido observar a relação do aumento de minicírculos de KDNA ao genoma do hospedeiro e isso se altera com o perfil de com o tecido por exemplo com o tipo de tecido então talvez seria interessante utilizar esses esses essas PCR de minicírculos de KDNA como marcador de prognóstico uma vez que por exemplo a não integração do KDNA poderia ajudar no não desenvolvimento dos sintomas por exemplo tá é porque entendi entendi é porque quando a gente fala do aumento da quantidade de KDNA e assim eu não sei se você conseguiu revisar e ler pelo menos no meu trabalho a gente notou que o aumento da quantidade de KDNA não tem relação com o prognóstico da doença nas diferentes formas clínicas entendeu entendi por isso que eu perguntei se você tinha uma ideia de como seria esses marcadores então Nini é isso queria te parabenizar o seu trabalho me ensinou muito muitas coisas que eu não sabia eu aprendi muito com o seu trabalho parabenizar a professora Mariana e muito bom você chegou até o fim isso foi por tudo o seu esforço e que esforço porque eu pude presenciar parabéns obrigada obrigada Marcelo pelas suas contribuições você também fez alguns comentários bem interessantes que eu já anotei aqui acho que a Aline foi meio humilde a falar que não teve limitações porque limitações foi tudo que ela teve então era sounder genômico que tinha que repetir milhões de vezes era QPCR que que dava problema de contaminação a Aline fez um sequenciamento pro pack bio e não conseguimos achar sequência então assim tivemos grandes limitações que a gente espera poder superar em outras em outros trabalhos né e só fazendo um comentário só pra realmente dar o mérito a quem pertence de fato quem padronizou essa técnica foi a Aline tá por mais que tenha sido publicado no trabalho do Moisés exato foi isso que eu falei porque a gente não padronizou nesse trabalho já estava padronizado é mas e foi exatamente o trabalho do Moisés que a gente usou pra justificar a publicação do doutorado né porque como foram dados dela que foram usados na publicação então isso que serviu e aí agora a Aline tem que pegar os mais dados dela e partir pras outras publicações mas enfim a gente tem que estar muito contente de ver participando de uma banca é muito bom quando a gente vê os nossos ex-alunos alçando voos e agora você aí na Fio Cruz muito legal parabéns por você ter chegado onde está Marcelo e muito obrigado pelas suas contribuições obrigada a vocês meu convite obrigada e agora então vou passar a palavra pro doutor Alessandro né que faz faz tempo que a gente não se vê não se encontram mas está sempre na nossa morada pois é exatamente boa tarde a todos boa tarde aos membros da banca boa tarde Aline boa tarde à família e colegas que estão acompanhando aí por essa conferência primeiro eu gostaria de falar que é um tanto estranho eu participo de reuniões online o tempo inteiro mas bancas é algo que me causa muita estranheza ainda apesar de eu saber que é o necessário neste momento em primeiro lugar parabéns Aline pelo trabalho eu sei bem como é que é massacrante essa rotina de experimentos a gente está passando por um período que acabou limando boa parte dos recursos que são destinados a pesquisa científica o MEC de uma maneira geral o Brasil de uma maneira geral teve cortes orçamentários que restringiram as atividades que a gente tem aí a minha primeira pergunta era a seguinte vocês tem cliente específico para esse projeto foi financiamento específico para ele ou é aquele jeito que a gente faz de pegar um pouquinho dali um pouquinho de cá foi providência entendi eu pergunto isso porque eu sei que esse período que a gente vive está muito difícil eu sei disso então eu fico imaginando como é que vocês estão conseguindo sobreviver para fazer alguns experimentos que a gente sabe que só de reagente já é muito caro você quer fazer um sequenciamento quer pagar um serviço externo aí você já pode esquecer dependendo do dinheiro que você tiver em caixa ou o que você vai esperar que o MEC vai disponibilizar para você mas não vai enfim muito obrigado pelo convite fico muito feliz de retornar e ter contato com vocês e eu fico muito feliz também de saber que vocês ainda estão batalhando e pesquisando bastante com a DNA ainda eu sei que não é uma linha de pesquisa que atrai muito dinheiro então a gente trabalha muito pela paixão porque a gente sabe que o tema é muito importante então Aline assim eu como os outros colegas eu fiz algumas marcações no Word usei o modo de revisão então tem umas marcações aqui que algumas eu vou passar outras eu vou só citar e a gente vai tratando do tema como um wet-papo mesmo eu vou perguntando para você você vai respondendo Mariana também algumas coisas se você já quiser se posicionar não tem problema nenhum eu prefiro que seja dessa maneira começando já pela lista de abreviaturas e siglas como as nossas colegas já colocaram já pontuaram eu achei que faltaram algumas mas aí a gente pode rever por exemplo o Minica DNA o Nica DNA o MMT né eu não encontrei aqui mas que está lá embaixo lá na frente e eu não revisei a fundo mas tem muitos termos que eles só estão aqui eles só estão na lista de abreviaturas e não são eles não se repetem durante o texto por exemplo a nova eu acho que não se repete PALB-C DTU Unidade Internacional eu tenho quase certeza que não se repete também Lipopolisacarilho LPS também não MSI também não encontrei então é bom nessa revisada algumas eu senti falta outras eu estou vendo aqui mas eu não estou vendo no texto sugestão troca o PI pós-infecção por DPI que é o que você realmente tem usado durante o seu texto coloca lá D.P.I dias pães de infecção que é o que você realmente está utilizando no seu texto tá mas eu usei também o DPI o PI foi para tem PI também isso foi por isso que eu coloquei esqueci do outro mas eu usei também que foi só a hora do pós-infecção eu estava dando uma olhada aqui também nas figuras que você apresentou mas isso já foi levantado que eu fiquei na dúvida essa figura 1 eu pensei será que essa figura é da Aline porque ela fez várias será que ela fez ou será que é externa realmente é interessante referenciar porque é bom a gente conhecer um trabalho que a gente achou tão interessante que a gente está usando no nosso próprio trabalho então é bom fazer essa referência para valorizar o trabalho de um colega legendo nessas figuras da parte introdutória eu recomendo dar uma revisada no texto porque eu sei que versão vai para cá vai para lá a gente revisa reescreve no final da semana a gente já está tonto de tanto revisar texto então eu recomendo engaveta um pouquinho se você ficou aprovado hoje aí você engaveta deixa uns dois três dias na gaveta relaxa depois olha com um novo olhar já com mais calma o texto e é claro que os colegas do laboratório sua orientadora vai te ajudar bastante também nesses pontos principais eu encontrei alguns erros gramaticais de ortografia também mas assim eu tentei não focar muito nisso mas eu recomendo fazer essa revisão na própria figura mesmo figura figura 3 que é aquela que tem a linha do tempo com a fase aguda fase crônica na própria figura se eu não me engano na versão que eu tenho aqui está em intecção ao invés de infecção tem o tripamastigotazinho está tripando a soma cruz e tem uma intecção ao invés de infecção aí talvez as figuras é bom dar uma revisada também não só no texto não sei se é se é da figura mas eu estou lendo um T ao invés de um F deixa eu ver se tem mais alguma coisa na introdução ah sim eu fiz algumas alterações aqui no Word então talvez não bate um pouco com o PDF a referência que eu vou usar agora mas lá na seção na página 34 linha 15 está falando da seção 242 elementos transponíveis nesse parágrafo aqui você está dizendo experimentos de hibridização no cito PCR e análises computacionais demonstraram que sequências de retrotransposons do tipo Penelope-like foram transferidas para o genome de plantas se você realmente quiser manter esse trecho aqui eu queria que você explicasse de quem para quem você está citando aqui porque você achou que era interessante qual que é pontuar essa transferência gênica horizontal mas é bom falar de que organismo para qual organismo aqui ficou um pouco aberto e logo abaixo no próximo parágrafo tem que revisar a sigla do line aqui ela está um pouquinho diferente do que é o line mesmo está como lá embaixo antepenúltima linha e última linha aí você revisa também que o acrônimo line é um pouquinho diferente do que está escrito aqui tá bom é verdade é uma coisa que eu fiquei surpreso porque assim a gente acaba se passando um pouco e não sabia que agora tinha uma off zero para line 1 depois eu vou até pesquisar para ver qual que é a importância biológica se é que já se sabe qual é a importância biológica dessa 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 off 1 aí deixa eu ver se tem mais alguma coisa off zero isso assim tem mais uma coisa assim ainda em métodos na sessão em métodos deixa eu pôr a questão do KDNA pelo menos na versão que eu tenho aqui em Word essa primeira fórmula aqui do ponto de corte eu estou com uma dificuldade para ler ela aqui então eu vi que na apresentação melhorou um pouquinho o formato da fórmula mas aqui eu achei um pouco difícil tanto integração quanto ponto de corte aí vem a minha primeira pergunta por que que você escolheu esse ponto de corte foi 4 não foi? foi 4 por que? então a gente fez a quantificação absoluta das diferentes cepas certo? e das diferentes formas e nós verificamos que o ponto máximo contando com o desvio padrão era até 3 então nós consideramos o ponto de corte o ponto 4 para dar maior confiabilidade de dizer que aquilo que foi obtido superior ao ao ponto de corte muito provavelmente era integração entendeu? eu não sei se eu respondi e o que é considerado como dentro do desvio padrão por exemplo é aquele tipo o KDNA que está excedente que não faz parte do parasito não sei se eu consegui explicar com clareza eu não estou ouvindo melhorou? está me ouvindo agora? estou estou ouvindo mas eu entendi o ponto que você julgou aqui acima daquilo é o confiável para a sua base experimental é isso já que eu usei uma cepa dentro do experimento era uma cepa que estava bem abaixo do ponto de corte e ainda aqui nessa sessão mais à frente na página 64 que ainda é citotoxicidade tem mais uma fórmula aqui que é da viabilidade eu sei o que que significa mas como já foi dito o seu texto você sabendo ou não vai ser uma referência para muita gente de diversos níveis vai ter estudante de graduação vai ter iniciação científica vão ter doutores vai ter gente de fora do Brasil pesquisando a sua tese brasileiros e não então pensando no grupo que ainda está iniciando ali viabilidade de OD grupo grupo tratado grupo controle define aqui para a gente o que é esse OD eu imagino que é absorvância densidade ótica mas é bom deixar bem claro aqui ou densidade ótica ou você deixa em inglês porque aqui está em inglês se você quiser colocar DO aí eu não sei para mim tanto faz deixando claro não faz muita diferença não na tabela 4 que é mais à frente já na página 66 eu vi que você então você testou nessa citotoxicidade com os diversos concentrações os diversos elementos os diversos compostos e o que eu recomendo lá na figura S1 você tem isso graficamente você tem essa essa viabilidade em barras em barras verticais coloca dá uma sinalizada de alguma maneira lá na figura S1 qual a concentração que você utilizou nos seus experimentos e lá tem várias você tem você tem todas as concentrações que você utilizou para testar mas eu acho que é interessante lá naquele gráfico da S1 você sinaliza um asterisco uma setinha alguma coisa assim eu utilizei essa concentração X que está aqui na tabela mas para casar gráfico com tabela você coloca lá também ah tá ah sim o que a Marcele já falou também é interessante você padronizar eu vi que você colocou durante o texto benzonidazol ou benznidazol né pelo menos na REME Ministério da Saúde a Relação Nacional de Medicamentos Essenciais do DF também eles utilizam benznidazol de primeira letra minúscula mas sinceramente é estilo mas segue isso se você vai usar um termo usa o mesmo termo durante todo o texto mas eu sei que às vezes isso passa é natural mesmo ah quanto a análise estatística vocês tiveram auxílio de outros colegas vocês fizeram em casa mesmo não nós tivemos auxílio do Dalago é uma estatística do laboratório tá certo eu vi que vocês usaram para gráfico foi o Prisma né mas vocês usaram o SATA para fazer as análises né na verdade só foi muito aqui não foi o SATA foi o SAS foi? foi peraí deixa eu só olhar aqui não foi o SATA foi o só pegar um nome aqui que eu já esqueci foi o SAS versão 9.4 SAS tá tá bom então esse aí eu conheço mesmo tá então vou seguir com os resultados em primeiro lugar Mariana Aline parabéns pelo trabalho esse é um tema que me interessa bastante e a metodologia utilizada ela ela é muito interessante é utilização dos transwell e mostrar essa importância das vesículas nesse contexto que vocês estão estudando eu achei interessantíssimo apesar que eu senti falta de mostrar algumas coisas mas a Mariana já me deu umas dicas aí do que pode ter acontecido então eu tô ali na página 68 e 69 que é aquela primeira figura número 13 na figura 13 eu acho que a 13 é se eu não me engano a Marcela já tratou disso na 13 é eu acho que é uma legendinha de cores ali que tá cortada eu não sei o que é cada tom de cinza sim o tom o tom mais escuro eram as células tratadas com benzonidazol e o tom mais claro são as células sem tratamento que tá ali na legenda da figura né mas as cores não estão aqui tá bom aí eu não sei como é que você vai apertar pra caber isso tudo mas é bom colocar ali aí mais uma pergunta é uma coisa que eu fiquei pensando pra você Aline o benzonidazol ele facilita a integração de KDNA no genoma da célula hospedeira nesse modelo que você está você experimentou então aqui eu acredito no seguinte que o benzonidazol o tratamento o tratamento com o antiparasitário ajuda na eliminação do parasito e isso possibilita eu poder identificar os sintomas de benzonidazol que estão integrados entendeu mas assim eliminar a infecção a gente sabe né que é inclusive a única opção que o médico prescritor tem benzonidazol é a única protocolar pelo menos até onde eu sei mas não com relação a infecção em si com relação a integração de KDNA você acha que ele aumenta diminui tá na mesma o tratamento com benzonidazol ou não eu acho que tem que ser investigada essa relação ainda eu não sei dizer com precisão eu acho que não porque usando os inibidores por exemplo todas as células infectadas com tripanossoma cruz foram tratadas com benzonidazol e tratadas com os inibidores então eu acredito que não com relação a mesma figura o saldenblot dessa 13G isso aí foi a quimiluminescência que vocês fizeram isso aí se esquivavam com a NSI e transferiam isso eu tô perguntando isso porque por que eu tô perguntando isso tem ligação uma coisa com a outra nessa 13G eu tenho ali as células sem tratamento 7 dias pós-infecção 14 e 28 e ao lado tem o 28 com benzonidazol tem diferença desse padrão de bandas aqui aos 28 dias pós-infecção tem diferença assim a gente encontrou bandas maiores do que o tamanho de banda esperada e a faixa da direita antes do controle cruz é justamente o tratado com benzonidazol né isso aí no caso o controle as células tratadas com benzonidazol elas apresentaram vanquinhas até 0.6 por exemplo é que nesse caso nesse experimento nessa situação eu tô vendo uma diferença importante né aos 28 dias pós-infecção eu não tô vendo bandas muitas bandas superiores comparando com benzonidazol aparentemente benzonidazol tá gerando um padrão um pouco diferenciado aqui aí tem que ver se isso é real se tem que ser repetido mas é o que indica né uma evidência mas com certeza o tratamento com benzonidazol elimina a infecção que é uma beleza tanto em vitro quanto em vivo né então só comentando Alessandro eu e a Aline conversamos sobre esse resultado a gente acredita assim que o que acontece quando a gente não trata com benzo é que tem um sequestro da sonda para aquele KDNA maior do tripanosoma cruzi então é difícil talvez ficaria difícil de visualizar mas agora você me veio perguntando para a Aline se o BZ aumenta a integração e veio até a hipótese de que talvez sim porque a gente viu que o BZ aumenta a seleção de line esse é um outro ponto que eu ia tratar que eu achei interessante mas assim não foi uma surpresa mas eu achei maravilhoso vocês terem mostrado isso justamente pelos mecanismos de ação que se imagina que o benzonidazol ele atue deixa eu voltar aqui assim pulando pulando mais para frente mas depois a gente volta vocês sequenciaram alguma coisa? nós fizemos apenas um sequenciamento que foi de células REC por PAC-Bio mas vocês mas vocês tiveram a porque vocês sequenciaram mas não ficou bom ou como é que foi? a gente não conseguiu encontrar claramente sequências de minicírculos de KDNA nessas células nesse grupo integradas né? integradas eu sempre quis fazer PAC-Bio inclusive porque é uma metodologia que permite a gente sequenciar segmentos tem os produtos né? mas permite sequenciar segmentos bem maiores né? a gente sempre era criticado pelos nossos sequenciamentos porque a gente tinha muito a região variável e isso diminuía os scores né? nas análises de alinhamentos que a gente fazia e o PAC-Bio seria uma alternativa interessante na época lá atrás que eu pensava que se não fosse muito caro a gente poderia pensar nisso mas nessa ocasião vocês não conseguiam né? é nessa ocasião não eu acho que foi uma grande limitação do nosso experimento a gente conversou com a técnica que ela ela deu pra gente algumas orientações ela falou ela sugeriu que talvez o a a técnica que nós escolhemos talvez não seria suficiente pra mostrar o que nós estávamos procurando mesmo assim a gente decidiu arriscar não, tá certo é assim que a gente vive né? de frustração em frustração é deixa eu complementar a fala da Aline na realidade a Aline primeiro tentou fazer um sequenciamento de single cell né? e a gente já teve a limitação de chegar no single cell então ela ia fazendo as diluições seriadas quando chegava no single cell a gente já não tinha mais sinal do KDNA já perdia então a gente decidiu ok vamos mandar sequenciar sem ser single cell e aí por conta do custo mesmo a cobertura que a gente fez foi uma cobertura mais baixa de sequenciamento a gente não tinha dinheiro pra fazer a cobertura mais alta a técnica da empresa falou olha pode ser que dê errado por conta disso então a gente tinha essa noção de que infelizmente podia dar errado e as análises preliminares realmente não identificaram as sequências do KDNA entendi mas eu espero que vocês consigam espero bastante eu também eu digo isso também porque pensando numa publicação é muitíssimo provável que os revisores peçam sequência viu Aline é muitíssimo provável eu mesmo já tomei porta na cara algumas vezes você sabe né Mariana eu estava te perguntando daqueles clones justamente por conta disso vou passar então para a figura 14 figura 14 que fala justamente da integração dos miniciclos de KDNA na 14D a gente está ali nas células de Urkat e eu acho que teve uma diferença foi trocado o padrão de cores nessa 14D então eu estou seguindo um cinza azul o cinza claro né eu não sei se realmente a coluna inverte ou se é só a cor que está diferente a coluna inverte na realidade a cor que é diferente a cor para o grupo tratado é o BZ ou é mais escura e a cor para o grupo sem tratamento são as as colunas mais claras entendi e assim vocês discutem isso logo abaixo vale ressaltar que as células de Urkat não apresentaram integração em ambos os grupos inclusive quanto avaliamos a quantificação absoluta de KDNA então Urkat a princípio vocês imaginam que mesmo sem tratamento ela conseguiu limpar a infecção não na realidade eu acredito que tenha sido uma limitação experimental talvez a célula Urkat ela é orimunda de um de linfoma né então é uma célula que tem uma grande quantidade de mutações talvez ela não tenha sido permissiva a integração do KDNA por conta da origem dela mas a gente sabe que os nifócitos eles são permissivos à integração então talvez as primeiras células a serem a receberem essas sequências de minicículos de KDNA inclusive baseado na literatura essa afirmação sua Aline eu acho que é bom você então dar uma olhada no trecho da sua discussão que você fala justamente no sentido inverso e talvez por não ter sido permissiva em linfócitos T aquela uma das ideias que a gente tinha de que talvez as mutações em linfócitos T não sejam tão importantes para uma possível relação com o aparecimento de achados na fase prúnica mas assim eu fiquei me pensando por que os linfócitos T não foram permissivos fiquei pensando bastante nisso acho que é uma boa coisa se experimentar ainda aí Aline você me mandou uma errada por e-mail tabela 5 Aline do céu eu não consegui entender essa tabela não você preferiu que estava errada eu também preferia que estava errada mas é porque eu mostrei meu trabalho para o estatístico e ele falou Aline do céu está tudo errada você tem que mandar agora para a banca que eles não vão entender nada eu falei mas eu não entendo por que eu tenho que apontar os iguais e o que interessa para mim são os diferentes mas é que tem outra coisa também eu sei que quando a gente tem muitos dados a gente condensar esses dados é difícil mas mesmo na errata essa relação entre as maiúsculas e minúsculas eu confesso que eu não consegui acompanhar eu não consegui eu tentei mas talvez se eu ralar um pouquinho mais eu entendo mas eu tive muita dificuldade essa eu confesso que eu não entendi muito bem entendi e outra coisa também eu vi que a partir daqui e mais para baixo tem muitos dados que estão com ONS não significativo estatisticamente isso exato e aí vem uma outra pergunta que eu estava pensando em cada experimento de Transwell qual que era o N para cada para cada para todos os grupos nós usamos um N de 3 3 né é só usamos um N maior para estabelecer a razão em DNA que foram 5 dos pus de parasitas mas os grupos experimentais nós fizemos em triplicado você acha que tem alguma relação desse N de cada grupo experimental com esses resultados de não estatisticamente significativo eu acho que pode pode ter a ver sim por que que você acha por causa por exemplo que o binidazol a gente tem uma integração acima de 20 por exemplo e ele não se difere nos grupos dos inibidores com a azotilprina nos testes eu acredito que o número também pode ter influenciado aqui no caso desses resultados com os inibidores sim e eu entendo perfeitamente que sendo um projeto que não tinha um financiamento próprio nesse cenário que a gente está é muito difícil a gente ser perfeito ou seguir aqueles parâmetros ideais eu sei que é muito difícil mas ainda assim eu dou paraventos demais para esse trabalho e outra coisa que eu estava pensando mas aí depende com relação ao padrão da escrita do texto eu sei que depende de cada programa e de cada pessoa também tem o seu modelo mas em geral eu recomendo que nas legendas das figuras você se atenha a tentar demonstrar demonstrar não a tentar mostrar para quem está lendo o que você está vendo em cada trecho eu prefiro mas é questão pessoal não sei se o programa tem alguma coisa nesse sentido de deixar discussões ou apresentar um resultado ou discutir resultados mais para o texto e não para a legenda da figura eu vejo isso na figura 16 mas eu vejo isso em outras também você está falando de resultados e um pouquinho de discussão no meio da legenda mas é mais uma vez é uma questão de estilo questão de escrita não sei se a pós-graduação ela tem alguma restrição nesse sentido mas vamos lá figura 16 tecruz libera cadena no secretoma além de cadena tem mais alguma coisa em microvesícula de tecruz com certeza tem tem muitos mediadores de membrana por exemplo proteínas que ajudam na evasão do parasito que modulam mas no caso nós estávamos investigando somente se tinha sequência de miniciclo ou maciciclo ou de DNA nuclear esses foram os nossos aulas investigativos tudo bem eu digo isso porque é importante você explorar você está mostrando que as vesículas estão sendo transferidas as vesículas elas têm um papel de carregar a DNA e de integração de a DNA é bom na discussão você deixar tentar fechar esses pontos mesmo que sejam hipóteses você falar sobre eles e o porquê que você acha que seria o que deveria estar acontecendo mesmo que você não tenha dados para falar isso especular você pode especular e o seu trabalho ele é realmente diferenciado então eu acho que vale a pena você explorar esses caminhos na figura 17 a Marcela já apontou isso a A e a B está trocada está invertida tá bom e eu achei interessante você demonstrar que o KDNL está lá dentro da vesícula você conseguiu fazer esses experimentos para DNA e S1 para mostrar que inclusive é um KDNA do porfita que está aí que está sendo transferido e aí vem a pergunta você está utilizando um modelo de integração baseado em proporção KDNA e DNA baseado em sequenciamento eu não estou vendo as sequências mas eu tenho uma evidência muito boa que a gente vê no SounderBot mas essa notificação de KDNA ela não pode ter ocorrido de DNA que estava dentro de uma vesícula no meio de cultura ou que estava aderido à parede celular da célula infectada ou até mesmo a vesícula que estava solta ali no citozol dentro ou fora de vesícula então quando se trata de células a gente faz aquela lavagem com PBS e as vesículas elas são partículas muito leves então elas ficam no sobrenadante a partir da terceira lavada se eu tirar o sobrenadante eu acredito que diminua consideravelmente a quantidade de vesículas ou elimina essas vesículas fora que estão fora enfim que está no sobrenadante dessas amostras Algumas dessas perguntas que eu faço elas assim eu fui da equipe eu tenho um conhecimento de de alguns outros experimentos mas eu sei que vão ser perguntas que vão ser feitas pelos revisores do seu trabalho então o tema já é um tema reconhecido de ser um tema que as pessoas gostam de bater forte então você pode esperar bastante bastante porrada nas revisões quando você for submeter o seu trabalho por isso que eu estou te perguntando dessa maneira a gente ainda tem muitas pessoas que não acreditam nesse tema Mariana e Aline na página 78 o tratamento com benzo-lindazol mostrou influenciar na expressão de lá em um de células não infectadas achei interessantíssimo esse resultado que vocês estão vendo aqui e ele casa muito bem com os resultados posteriores esse aumento do estresse oxidativo ou de nitrogênio ou seja tanto pela infecção quanto pelo tratamento com benzo-lindazol que a gente sabe que causa isso bastante aumenta a atividade de LINE aumenta a possibilidade de danos ao genoma de tudo quanto é jeito e LINE estão ali ativos prontos para captar tudo que seja tem afinidade pela retratranscriptase e poder criar cópias que vão ser passadas para outros pontos do genoma achei interessantíssimo esse resultado deixa eu ver se tem mais algo daqui ah sim eu tenho uma pergunta com relação a esse modelo lockdown vocês receberam algumas células de outros pesquisadores sim mas LINE me explica aí como é que funciona esse modelo lockdown então eles fizeram o silenciamento utilizando o vírus os vírus S40 eu já então eu mas qual eu me especifico mais a sua pergunta eles fizeram o silenciamento utilizando uma técnica com o vírus um plasmite contendo sequências desse vírus para silenciar o genus para diminuir a expressão desses genes aí o que eu senti bastante falta o que eu acho que talvez peçam também é que você está usando um modelo lockdown mas não está mostrando que o gene não está sendo expresso ou está sendo pouco expresso isso é algo que vai bater e vai voltar provavelmente viu não sei como é que vai resolver essa questão se sobrou um dinheirinho aí no fundo do bolso para fazer isso mas é algo que provavelmente vão vão pedir imagina que tem limitações financeiras para isso deixa eu ver se tem mais alguma coisa esse tema já tratei ah sim voltando sobre aquele tema da célula jocada na sua discussão na página 86 tem um trecho que você fala realmente isso o nosso resultado ele se contrapõe a hipótese levantada anteriormente de que mutações somáticas nos linfócitos seriam os principais desencadeadores do fenômeno de autoimmunidade a subsequência de destruição enfim aí segue o trecho eu achei interessante demais esse dado que vocês encontraram nesses experimentos de vocês e eu queria saber se o grupo já está pensando em mais experimentos se já tem alguma coisa ativa nesse sentido para esse tema específico se nem tem projetos ainda se não deu tempo de pensar com relação aos linfócitos mesmo mas você está perguntando isso para mim ou para o laboratório para as duas então vou deixar para a senhora Mariana por enquanto não tem nada programado não o que a gente tinha foi para fechar esse trabalho da Aline que já estava há seis anos falando aí do doutorado e enfim agora a gente quer publicar esses dados antes de dar continuidade até para ouvir o que os revisores vão trazer sugerir mas é uma linha que a gente gosta muito e não quer deixar morrer então vamos ver se a gente consegue dando continuidade de uma maneira ou de outra e falando em continuidade tem a ver com você também Aline na sua discussão você fala que a integração do K-DNA mediada por retrotransposons Line 1 implicaria no uso pelo DNA exógeno da maquinaria celular da celulospedeira entretanto a rota tomada pelos municípios do K-DNA ainda precisa de explicações posteriores isso também é um projeto que vocês têm interesse em encontrar gente dinheiro para fazer vocês já começaram porque às vezes a gente soma alguns resultados para colocar no doutorado e já está tendo outros resultados enquanto não é aprovado para publicar outras coisas então em andamento é como a professora Mariana falou não tem mas é uma boa perspectiva de projetos futuros sim o que a gente tem que a gente está fazendo ali é a Tatiana minha aluna de mestrado ela está usando uma técnica de Dead CRISPR Cas9 para identificação então ela vai tentar identificar os pontos do KDNA e colocalizar online então como a gente não está conseguindo por sequenciamento a Cas9 ela é desativada então ela se liga na região que tiver o KDNA não solta mais ela não cliva diferente de né de quando é feito a edição do genoma então a gente tem mais essa pesquisa que está andando para tentar comprovar e colocalizar o KDNA online entendi entendi amara que dê certo Aline eu estou finalizando aqui mas eu tenho algumas perguntas para te provocar um pouco que são importantes faz parte né parte delas dessas perguntas a Marcele já introduziu inclusive vocês estão utilizando um modelo que justamente quantifica KDNA quantifica NDNA e a integração ela se baseia nesse ponto de corte da proporção com relação a essa proporção na fase aguda essa proporção aumentada de mini KDNA com relação a NDNA você acha que essa proporção aumentada ela tem alguma influência no curso da doença na fase aguda ou na fase crônica eu não sei como é bom eu pelos estudos realizados com Wesley acho que Wesley eles viram eles viram então uns ongos que existe uma relação é meu Deus como é que eu posso responder existe uma relação KDNA e NDNA no curso da infecção então eles observaram por exemplo eles fizeram diferenciação de camundongos fêmeas para camundongos baixos e também a quantificação da integração na fase aguda e na fase crônica da doença e eles conseguiram ver que existe uma correlação com a integração e a e a o processo infeccioso do período do momento inicial da infecção com o desenvolvimento na fase crônica da doença tanto no perfil de citocinas dosadas quanto para a quantificação de integração de minicípulos de KDNA você particularmente Aline você está você está satisfeita com a metodologia de QPCR para quantificar e fazer essa proporção KDNA e NDNA eu estou sim porque a gente testou bastante não sei se é essa pergunta a gente testou bastante com cepas diferentes a gente conseguiu provar 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 que isso embora exista uma variabilidade no genoma do parasito na quantidade de do DNA do parasito isso a gente consegue estabelecer a razão com um grau de confiança é grande porque a gente consegue eliminar a quantidade consegue estabelecer essa quantidade do parasito mesmo considerando o desvio padrão do genoma do parasito não sei se eu consegui responder nesse sentido mesmo e aí eu tenho um gancho para a Mariana que é Aline e Mariana vocês pretendem patentear e comercializar esse produto essa metodologia vou deixar para a professora Mariana na verdade só complementando a resposta da Aline a gente validou com o sounder genômico então a gente foi mostrando que à medida que a razão cada DNA e NDNA ia aumentando ia também surgindo mais bandas no grupo tá então isso foi até uma uma exigência que o revisor pediu para a gente a gente teve que fazer o experimento para poder publicar o trabalho do Moisés né entendi então mas assim eu não acredito que seja uma técnica que dê para patentear pensando assim em outros momentos em que a gente já tentou para leishmania fazer o diagnóstico diferencial e patentear e etc e sempre se falou não mas já é TPCR já existe então não é patenteável então eu acho que cairia nesse nesse mesmo contexto tá bom eu acho que eu estou perto de finalizar aqui Aline então assim eu achei interessantíssimo esse dado do benzidazol que ele a princípio pelo menos pelo que eu vi ele diferencia bastante ele modifica o padrão de banda de KDNA na célula infectada que é aquela evidência de integração inclusive aparentemente por esse experimento isolado ele aparenta induzir mais recombinações o padrão é bem diferente pelo menos a 28 dias pós-infecção e ele também aumenta a expressão de LINE bastante a expressão de LINE sim e se a gente conseguisse buscar se existe mesmo essa correlação entre esse aumento da expressão número de integrações como que é o que a Adriana estava fazendo e prognóstico da doença poderia casar e fechar um ciclo interessante aí então Aline eu queria parabenizar você pelo trabalho eu sei que é muito sofrimento é muita relação doutorado muita entrega muito sacrifício muito só lágrimas e sacrifício da vida social enfim muitos sacrifícios então eu queria te parabenizar parabenizar o grupo agradecer mais uma vez pelo convite e acho que outras coisas que eu tenho para apontar eu vou deixar no texto aí eu passo para você depois tá tá bem então é isso obrigada então obrigada Alessandro pelos seus comentários você já trouxe aqui novos insights que já vieram aqui que vão ser discutidos com a Aline com o restante do grupo com certeza é eu acho que que né toda a sua experiência que você teve de fazer o doutorado nesse tema e ter ideia do que a Aline fez né levam a trazer contribuições bastante importantes então queria agradecer eu vou deixar para fazer meus comentários na volta da nossa deliberação então é a Brantes pediu para avisar a Brantes você pode levar a a a então só para avisar vocês que ficaram aqui é que eles foram com a sala em a parte para fazer a avaliação para verificar se aprovam ou não eu falo isso para os convidados que estão aqui que não que não tem experiência com banca enquanto eles fazem essa cariação eu vou desligar meu microfone e a minha e a minha câmera tá bom Obrigada 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 Naira, obrigada, tia, Ronete. Calma, mulher. Ainda não está... Será que eu posso ficar falando aqui? Não tem problema, não. Deu aula? Pode? Então vamos falar. Abri aí o microfone de vocês. Obrigada. Josué, que honra, meu Deus. Olha só, o meu líder está bem aqui. Está me assistindo. Obrigada, gente. Deus abençoe vocês por ter acompanhado. Obrigada, Sabrina. Olha só, gente, só ícones. Ícones. Tia Nil, me deu a honra. A Esther, Bruna. Parabéns, Aline, arrasou. Foi no tempo, viu? Perfeito. Perfeito? Sério? Amém. Glória a Deus por isso. Ai, eu estava com dor de barriga aqui no início, mas ainda bem que deu certo. Eu acho que eu fiquei tão à vontade que eu falei algumas coisas que não devia na defesa aqui. Mas amém. A pessoa não adianta aqui. Aline, se apresentou muito segura. Parabéns. Foi mesmo, Bruna. Então, foi a primeira vez em seis anos de progresso. A primeira vez que eu consegui apresentar. Na verdade, não teve E, não gaguejou. A gente fez que foi rápido, não foi no tempo. Foi, né? Ai, que bom. Ai, glória a Deus por isso. Obrigada. Eu vou deixar a defesa pública? Não sei. Eu preciso ver isso com a professora Mariana. Se ela quiser, aí... Dá um sorriso pra outra tela, tá? Pera aí. Deixa eu ver. Tem que ver meu cabelo, pra ver se tá... Seria legal... Tá bom assim? Meu cabelo tem um lado de cabelo, sei lá. Aí. Oi? Obrigada, professora Nadia. É uma honra. Nós precisamos comemorar, olha só, Jaque. Obrigada, Jaque. Bem-vinda. Parabéns, Aline. Obrigada, Júlia. Nossa, meu Deus. Eu vi tudo. Mas a internet caiu, eu consegui voltar só agora. Foi muito bem. Foi ótima. Obrigada. Valeu. Valeu mesmo. Ai, pra você ver. Tá apanhando a tecnologia, hein? Mas foi fácil chegar, consegui ver. Pois é, o povo tá com vergonha, não tem prazer de ligar a câmera. Alguns não podem. Alguns não podem. Não podem ligar porque estão no trabalho. Eu não sei. Isso é um tempo da banca. Pode variar. Eu não sei. Pode ser uns 20 minutos. Eles vão ter que discutir bastante coisa em termos de qual tipo de aprovação ou não. Então, eu não sei. Em termos de tempo. Pode variar um pouco. Você queria saber mais? Vai ser diferente. Você tá de brincadeira comigo. Mas o que você quer saber, Jaqueline? A Lini vai deixar no... Não sei, não. Isso aí eu vou ver com a professora Mariana. Ela vai decidir. Se ela quiser deixar... A música que ela tocar, eu danço. Já consegue formular a pergunta. Ai, Dani. Obrigada. Não sei, não sei se a Mari vai deixar. Mas se ela deixar, eu não tenho problema nenhum. Pois é, Jaqueline. Eu acho que na outra do mestrado, acho que foi melhor um pouquinho nas perguntas. Pois é, né? Já pensam se eles fazem inteiro, meu método? Ai, ai. Esse momento é o momento... Olha só, eu preparei um negocinho aqui. Deixa eu ver se dá para colocar. Não sei se vocês conseguem ver. Gente, tem uma coisinha. Ai, meu Deus. Será que eu não vou conseguir? Para participar. Tem uma coisa que dá para fazer aqui. Ah, tá. Olha só. Quando eles forem falar dos... Vocês conseguem escutar? Sim. Legal, né? Eu vou colocar isso aqui. Na hora. Ai, se for aprovação, eu coloco... Ai, eu coloco... Tô brincando. Se for reprovação. Se for aprovação, eu coloco isso. Devia ter fogos também. Fecha a cortina. Abre a cortina. Não, isso aqui é um programinha. Legal, né? Já pode compartilhar e minimizar? Como assim? Compartilhar e minimizar. Sim. Minimizar a tela, né? Ah, não. Pode deixar. Vocês conseguem ver as coisinhas ainda? Para mostrar as confetas e tal. Olha que bonitinho. Colinhas. Tá bom. Não, eu não pretendo minimizar ainda, não. Assim, deixa eles verem. Compartilha. Minimizar é o último. À direita. Não estou vendo. Espera aí, então. Ah, então, talvez a tela não esteja compartilhada, né? Entendi. Entendi. Só um minuto. Ai, meu Deus. Aqui. Pronto. Agora vocês conseguem ver? Só ouço. Ah, tá. Pronto. Agora eu fiz. Pronto. Aí fecha as cortinas. Abre a cortina. Ah, já voltaram os professores. Então, todos de volta. Bom, é com grande satisfação e com muita emoção que eu digo que a Aline foi aprovada no seu doutorado e agora eu vou usar uns minutinhos para falar da Aline, porque para mim a Aline é uma pessoa excepcional, excepcional de caráter como pessoa, excepcional como amiga, excepcional como profissional. A Aline nunca desistiu dentro de todas as dificuldades e limitações e pandemia. Eu sei que ela teve momentos de fraqueza, mas ela se reergueu e deu continuidade. E eu tenho uma grande consciência que esse trabalho só chegou até aqui porque foi a Aline que fez. Porque outra pessoa eu sei que teria largado no meio do caminho, não teria seguido adiante. Então, Aline, com muita felicidade no coração, te desejo muito sucesso agora como doutora. Você vai poder conseguir traçar seu caminho, espero que você continue na pesquisa, que agora a gente ao invés de estar como orientanda e orientadora, a gente trabalhe como colaboradoras. Obrigada. E, enfim, você sabe o grande carinho que eu tenho por você, não sei se seus familiares estão aqui, queria me dirigir a eles e dizer que tenham muito orgulho da Aline, porque ela é uma pessoa ímpar. Então, Aline, para você expressar a sua felicidade por ser doutora. Então, eu me sinto honrada. Tive a honra de trabalhar com a professora Daniela, inclusive ela me ensinou muita coisa. Então, para mim foi uma honra ter ela na banca aqui. Mas eu confesso para vocês que trabalhar no laboratório interdisciplinar de biosciências era um desejo do meu coração, ainda finalizando a iniciação científica. Eu lembro de eu estar saindo da faculdade para estudar para concurso, quando eu tinha terminado lá. Eu olhei para esse laboratório aqui do lado e pedi para Deus. Falei, Deus, se o senhor tem um projeto para mim nessa universidade, eu gostaria que fosse nesse laboratório. Então, quando eu entrei aqui, quando vocês me convidaram, foi através da Thais Minuzi, toda vez que eu entro naquele laboratório, eu acho que vocês não têm noção do que isso significa para mim. Eu entro como se eu estivesse realizando um sonho todos os dias. Todos os dias é como se eu estivesse realizando um sonho. Então, quando as pessoas conversam comigo, perguntando, nossa, você não faz mais nada da vida, para de trabalhar, tipo assim, vai se divertir, eu fico olhando, mas por que que eu vou sair disso aqui, que é tão bom? Eu gosto tanto de estar aqui. É como se eu estivesse mesmo realizando um sonho. E eu tenho uma honra de ter na minha vida pessoas que contribuíram muito. Essa equipe que eu admiro demais de professores, que a professora, você, Mari, a professora Nadja, a professora Luciana, e agora, para somar, a professora Juliana Lott, que são pessoas que me influenciaram muito durante esse percurso, no mestrado e no doutorado, são pessoas ímpas. E eu tive o privilégio de caminhar com vocês durante esses seis anos. E eu olho, assim, pelo menos para mim, pela oportunidade que eu tive de caminhar lado a lado. Eu só vi esse exemplo na Bíblia com Cristo, de um mestre caminhar com um aluno, e eu tive o privilégio de caminhar com vocês, de viajar com vocês. Vocês não têm noção, a gente está na mesa, assim, não sei como é que são os outros colegas, mas comigo, eu estou na mesa, comendo ali, eu fico, uau, meu Deus, eu estou sentada com os meus mestres. Isso para mim é uma honra demais, demais, demais. Para mim, foi um presente trabalhar no Laboratório Interdisciplinar de Biociência. E eu tenho que agradecer também ao CIEX, que é o laboratório onde eu trabalho como técnico, e foi, na pessoa do Rafael, uma pessoa que muito me estimulou bastante, e nunca, ele sempre procurou uma forma de me deixar à vontade para eu poder conduzir essa pesquisa, que tomou bastante tempo, principalmente, enfim, tomou bastante tempo. Então, eu tive o privilégio de caminhar com pessoas extraordinárias, e eu queria deixar uma mensagem para você, Mari, que na minha vida, para o NB, eu acho que eu sou só um número, mas na minha vida, você é um grande referencial, e ter caminhado com você foi uma parte de uma realização de um grande sonho. Então, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada mesmo por carregar esse propósito trabalho tão fiel no teu coração, que é de orientar pessoas como eu. Eu confesso para vocês que eu não acreditava que eu poderia chegar aqui, em momento nenhum. Eu fui fazendo a pora-alva de mestrado e falei, opa, passei, mas eu não acreditava que eu pudesse passar. E aí, eu vendo você dando essa credibilidade, essa confiança para mim, dia após dia, falei, gente, se ela acredita, é porque eu posso. Então, eu vou indo, eu vou caminhando, e uma frase na sua tese, que você tem, eu falo, cara, é isso mesmo que eu vivo todos os dias. Não sabia que era impossível, foi lá e fez. É exatamente isso que eu vivi aqui no doutorado, e eu não achei que eu pudesse fazer muita coisa e, tampouco, consegui concluir. Então, para mim, que Deus te abençoe mesmo, que você continue sendo essa pessoa, influenciando pessoas, outras pessoas, dando essas oportunidades para pessoas como eu poderem sonhar e realizar seus sonhos. Muito obrigada. Você é demais. Obrigada, Aline. Você, foi um privilégio trabalhar com você. Agora, eu tenho uma homenagem aqui para vocês, eu esqueci, eu me empolguei falando aqui de vocês. Não faça. Peraí. Peraí, eu preparei aqui com um tanto carinho. A Bruna que não vai gostar muito. Só dou para a Bruninha. Peraí, ai, meu pai, até. Ah, sim, Aline, eu esqueci de falar. Muito obrigado pelo presentinho, viu? Eu também, né? Quero agradecer, meu kit. Ai, eu queria ter feito uma mesa com lanche para todo mundo. Que delícia. Meu kit veio para longe, gente. Veio para a Goiânia, viu? É só ir, viu? É dedicada. Acho que não consegui. Convida a todos, viu? que quiserem vir passear aqui na terra do piquinho. Ah, estou com saudade de vocês. Uma horinha. Então, vem, Mari. Vem mesmo. Vou dar uma chegadinha. Passear aqui, fazer as crianças. Vem mesmo. Vai ser ótimo. Muito bom. Com certeza. Aqui. Vou fechar as cortinas, então, para dar mais emoção para o negócio. Soltar as bolhas e os tambores que era para... Aqui. Abre cortinas. Como é que eu faço para abrir cortinas, minha gente? Pronto. Obrigada, gente. Muito obrigada mesmo por tudo. Eu só tenho essa palavra para dizer. Obrigada. Quem entende nossas renúncias, quem sonha as nossas visórias. Obrigada por terem participado dessa importante fase que Deus recompensa em vocês. Em todo o tempo, ano amigo, e na angústia nasce um irmão. Vocês foram uma família para mim durante todo esse tempo. Tanto as pessoas da igreja, na pessoa dos meus pastores, que também me aconselharam muito. Da minha família, do grupo de multimídia lá da igreja, que eu faço parte. São pessoas que me entenderam e caminharam comigo lado a lado durante todo esse período. Quanto também os professores. Eu fiz questão de botar... Aline, caiu seu áudio. Está sem áudio, Aline. Aline? Aline? E acho que ela não está ouvindo a gente. Aline? Pelo menos ela teve momentos de curtição durante o doutorado. Não foi só trabalho. Não vou dar limitações, né, Vá? Então, obrigada, gente. Parabéns. Aline, só complementando, então você foi aprovada, tem um prazo de até 30 dias para fazer as correções, tá? E a Marcele, ela não conseguiu assinar o documento. Eu acho que como ela é suplente, ela não recebeu a senha. Então, eu peço para você entrar em contato com a secretaria para liberar a senha para a Marcele assinar e você só pode assinar depois que todos os membros da banca tiverem assinado, tá bom? Tá bom, tá joia. Então, é isso. Agora, vai dormir com um peso enorme a menos, né? Como o Alessandro falou, deixa uns dias na gaveta antes de começar a fazer as correções. Enfim, aproveite esse momento que é só seu e que você foi muito merecedora dele. Obrigada. Obrigada. Gente, então é isso. De novo, agradecendo a banca, então, pela participação. Muito obrigada por vocês terem participado e que vocês tenham uma ótima semana. Parabéns, Aline! Parabéns, Aline! Parabéns, Aline! Parabéns! Muito merecido! Obrigada! Me fez chorar hoje aqui! Foi mesmo? Ai, que bom! Eu chorei, eu chorei os últimos dias. Estou muito emocionada e muito feliz. A gente ainda vai fazer a comemoração, viu, Aline? É, com certeza. Obrigada! Obrigada!